Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, a discutir e votar proposições da comissão. Está suspensa a reunião. Sobre a mesa, requerimento deputado Ulisses Gomes pedindo a retirada de pauta do PL 2803-2021. Para encaminhar, deputado Ulisses. Só assinar aqui. O que eu estou assinando? Presidente, senhores deputados, quero fazer um apelo aqui. Nós estamos nessa tentativa de convencimento e, nesse sentido, pedido requerimento de retirada de pauta, para que a gente realmente tente sensibilizar o governo e a sociedade que, a partir das notícias que a gente está vendo publicadas, começa a compreender de um assunto que incomoda aqueles que têm a informação e um pouco de noção do que se propõe a partir desta emenda. é legítimo, numa disputa que a gente vê na sociedade, que as empresas busquem, através do seu interesse, benefícios, incentivos fiscais, isso é uma disputa legítima, que, obviamente, podem ter várias opiniões, mas que não foge à lei e é compreensível que as empresas locadoras de veículos têm esse benefício em Minas Gerais. para permanecer, gerar os empregos, os investimentos aqui, até aí, não é o problema. Agora, foi há cinco anos atrás, após perceber que um benefício dado a um setor, que é as locadoras, estava sendo, de alguma forma, burlado, ou seja, transferido um benefício daquela empresa que é a locadora, estava sendo transferido esse benefício para a empresa também, que vendia o veículo, e ganhando muito dinheiro em cima disso. Então, obviamente, essa casa se mobilizou, votou um projeto, corrigindo essa distorção, fazendo com que essa diferença de um benefício dado, de 1%, não fosse, então, transferido, senão, obviamente, uma discussão posterior de outro benefício que viesse a ser dado a todas as empresas. Porque a empresa que vende lá, a loja de veículos que está vendendo veículos usados, ela não tem esse benefício. Todo mundo paga 4%. Eu, cidadão, você, cidadão, cidadã, paga 4% do valor da tabela do seu carro de IPVA. E se ninguém tem esse benefício? Porque a empresa, a locadora, que já tem o benefício de 1%, tem que ser transferido, esse benefício, para a sua venda, e ganhar a diferença desses 3%. Por isso, então, a lei prevê, desde 2017, que se cobre, ou a empresa, então, que o governo cobre, a empresa pague a diferença quando ela vender proporcional. Se ela vender em janeiro o carro, ela vai pagar os 12 meses de 4%. Agora, se ela vender no meio do ano, ela vai pagar... Olha como é que a lei é justa nesse sentido. Ela vai pagar 4%, a diferença de 3%, só referente aos 6 meses daquele período que ela vendeu. No período que ela usou o veículo como aluguel, ela recolheu 1%. O período que ela vendeu, não. Então, é uma distorção que havia, que foi corrigido na lei. Então, nós estamos aqui agora querendo esticar esse benefício para essas empresas, e mais do que isso, a proposta é de isenção dos últimos 5 anos desse período que ela não pagou. Então, não tem como. Da forma que já avançou, essa emenda apareceu em segundo turno. É ruim a gente fazer essa discussão dessa forma, sem que tornasse público, sem que envolvesse a sociedade, os próprios parlamentares aqui. Arrisco, com todo respeito, a que todo mundo, cada parlamentar, assume um compromisso numa comissão, não vou aqui julgar cada um, está numa comissão, ou está lá atendendo sua base, mas vai chegar amanhã a plenária, nem está sabendo direito o que está acontecendo. Então, essa casa, o pedido de a gente retirar de pauta e prorrogar, ele permanece, tentamos ontem, quero mais uma vez aos nobres deputados, encarecidamente pedir mais uma vez, porque a gente quer um posicionamento do governo, o porquê disso. Qual é o impacto disso, presidente? Nós não temos na proposta um impacto desses. Nós sabemos, por levantamentos dos sindicatos, que essa dívida gira em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais nos últimos cinco anos. Como que o governo, querendo um regime de recuperação fiscal, justificando toda a sua dificuldade fiscal, deixando de investir nas estradas, buracos para todo lado, quer abrir mão de um recurso nessa dimensão. Nós não estamos falando de troco, não. Estamos falando, deputado Cleito, de mais de um bilhão de reais. Se for contar os juros e multas, dá mais de um bilhão e meio de reais. O governo federal, o governo do presidente Lula, está anunciando investimento importante agora das rodovias federais em Minas Gerais, para resolver o problema dos últimos quatro anos que não teve investimento em Minas Gerais, de um bilhão e 600 milhões de reais para resolver o problema das estradas. Obrigado. Praticamente, o que o governo federal está investindo, o Guzema está abrindo mão. E com as estradas estaduais sucateadas. Lá no nosso sul de Minas, ele vai resolver o problema das estradas. O senhor sabe como. Cobrando do povo pedágio agora. Então ele não investe, ele abre mão de receita, e põe pedágio agora para resolver os buracos das estradas. Então, me perdoem os novos deputados, é inaceitável a gente acelerar um processo de votação nisso com a perspectiva de isenção desses valores. Temos emendas importantes no projeto, caso ele avance, a minha expectativa é que a gente não avance, no entanto, emendas que a gente possa separar isso, discutir uma coisa, a isenção, que eu sou contra nesses termos, mas discuti-la então, e depois discutir o endividamento. porque, volto a dizer, diante da situação do Estado, é inaceitável abrir mão de uma arrecadação como essa. Então eu queria, diante dessa situação, presidente, pedir o apoio desse requerimento para a gente ter retirado de pauta e possa aprofundar melhor essa negociação. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputado professor Clayton. Presidente, boa tarde. Em seu nome, cumprimento todos os deputados aqui presentes. Eu queria também solicitar, presidente, a essa comissão, a retirada de pauta desse projeto, que entendo também, como o meu líder, deputado Ulisses Gomes, analisou, que vem a essa casa no pior momento possível. Deputado Sargento Rodrigues, eu não tenho a mínima condição de votar esse projeto depois de participar, com vossa excelência, da audiência pública convocada pela comissão da qual o senhor é presidente, que é a Comissão de Segurança, e ouvir tantas histórias, tantos relatos de sindicalistas e de membros da Segurança Pública de Minas Gerais, que solicitam a recomposição das suas perdas salariais, algo que eu entendo ser altamente justo. Um momento também em que os deputados, as deputadas dessa casa, têm recebido aqui a visita de servidores e servidoras que, durante 35, 40 anos, contribuíram para a existência e para a história da Minas Caixa e foram impactados recentemente pela implosão do fundo previdenciário, que têm causado uma série de situações que são situações que fazem com que a gente tenha um exercício de empatia em relação a essas pessoas. Estou vendo aqui o Mardelho, repórter da Itatiaia. Ontem, um repórter da Itatiaia, o Pedro, que durante muito tempo trabalhou no jornal O Tempo, ao entrevistar essas pessoas, deputado João Magalhães, ele não conseguiu esconder a sua emoção de ver tantas histórias de pessoas impactadas pelo que está acontecendo. Aí, eu queria trazer alguns números aqui para a gente refletir. Eu sei que o discurso e o discurso que tem imperado, e é um discurso falso, de que, se esse projeto não for aprovado, que as locadoras de veículos elas sairão de Minas Gerais. Isso não é verdade. Porque, além dos benefícios que elas já possuem, existem outros benefícios, inclusive, na mídia, colocado pelo presidente da Associação dos Proprietários de Locadoras em Minas Gerais, que daqui os carros já saem em placados, desde a Fiat, com uma série de benefícios, além do que essas vendas, só em 2022, 137 mil carros foram vendidos. O que fez com que uma locadora apenas tivesse um lucro líquido de 8 bilhões em revenda. aí, nós temos aqui um projeto que calcula a média diferença de alíquota de 1% para 4%, que só em 2022, com essas revendas, poderia gerar aos cofres do Estado 120 milhões. aí, quando a gente fala em 120 milhões, vamos transformar esses 120 milhões em cirurgias eletivas? Vamos transformar esses 120 milhões em melhorias nas nossas estradas? 120 milhões, por exemplo, deputado Ulisses, daria para concluir o trecho da BR-491 entre a Fernaldias e a minha cidade, que é Varginha, que agora vai ser cobrado lá, para a conclusão dessa obra, um pedágio que vai custar R$ 13,15. O que, em números, faz com que alguém que faz aquele trecho diariamente, são muitas pessoas, vá pagar anualmente aproximadamente R$ 5.700. Assim, alguns números aqui também, em 2020, 2021, a maior locadora do Estado entre esses dois anos teve uma receita na venda de veículos na ordem de R$ 11,4 bilhões, o que gera uma diferença de PVA, deputado Sargento Rodrigues, de R$ 171 milhões de perdão. Isso já acontece. caso esse dispositivo, essa lei aqui, ela seja aprovada por essa casa, Minas Gerais deixará de arrecadar com apenas uma locadora R$ 460 milhões de PVA. Deputada Lohana, R$ 460 milhões são dois hospitais regionais que poderiam ser construídos. R$ 460 milhões poderia resolver pelo menos um terço dos problemas das rodovias da região do Vale do Jequitonha e do Mucuri. Nós temos essa conta aqui. Queremos aqui também solicitar que, caso esse projeto não seja retirado de pauta, nós temos várias emendas que aqui foram colocadas. E eu acabo de apresentar mais duas e gostaria que essas duas emendas fossem apreciadas aqui por essa comissão. Gostaria de ler a primeira delas. A primeira dessas emendas, deputado Sargento Rodrigues, diz assim, para acrescentar ao artigo, aliás, ao parágrafo 4º do artigo 10º da Lei 14.937.2003, a seguinte redação. Os proprietários e sócios que detenham mais de 5% do capital social dessas empresas beneficiadas pelo inciso 3º do artigo 10º desta lei não poderão fazer doação de qualquer espécie para campanha eleitoral ou fundos partidários. devendo o Estado de Minas revogar qualquer benefício concedido ou regime especial de tributação em caso de doação descrita nesse parágrafo que tenha sido realizado após sua entrada em vigor. Também, uma outra emenda que eu fiz nesse projeto. Todos os benefícios fiscais e tratamentos tributários especiais concedidos a pessoas jurídicas que possuam veículos destinados à locação deverão ser discriminados de forma separada com descrição do valor que o Estado deixou de receber apontando de forma clara sucinta e discriminada para cada pessoa jurídica o tipo de benefício e sua previsão legal o valor quantos carros foram vendidos e esses dados também serão disponibilizados no portal de transparência em local de livre e fácil acesso à população artigo 5º a divulgação dos dados previstos no artigo 4º no parágrafo 4º melhor dizendo deve ser requisito obrigatório para concessão dos benefícios bem como para adesão ao regime especial tributário e falo aqui brevemente das outras emendas se vamos conceder benefícios às locadoras que concedamos benefícios às pessoas que têm câncer aos pais de pessoas com deficiência aos motociclistas aos proprietários de van aos proprietários de ônibus são muitas as emendas mas eu gostaria também de corroborar esse requerimento apresentado pelo líder do nosso bloco deputado Lícius Gomes para a retirada de pauta e que nós esgotemos mais essa matéria que traz tanto desgaste e que ao mesmo tempo concede benefício a um determinado grupo que já é extremamente privilegiado aqui no nosso estado obrigado presidente para encaminhar para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente só para deixar aqui orientado com a chegada do deputado Dorgal Andrada eu sou suplente dele mas o regimento também é claro os atos iniciados devem ser concluídos pelo suplente então apenas farei o encaminhamento porque regimentalmente o regimento assim o determina presidente durante o meu encaminhamento eu queria fazer aqui em dois tempos primeiro uma questão de ordem a vossa excelência vossa excelência enquanto presidente da comissão é autor também da emenda que incluiu o artigo 3º no PL 2803 de 2021 a questão de ordem é necessária para primeiro buscar esclarecimento o que o projeto de lei 2803 de 2021 trata trata de uma isenção fiscal durante cinco anos de 2017 a 2022 para as locadoras de veículos em Minas Gerais as informações que nós obtivemos é da ordem de 1 bilhão 223 milhões de isenção para quem está nos assistindo nos acompanhando e para toda a imprensa que nos acompanha nesse momento esse valor dá para você pagar um terço da folha de todo funcionalismo público ativos pensionistas e aposentados da segurança pública você consegue pagar os integrantes da polícia militar polícia civil polícia penal sócio educativo ativo veteranos e pensionistas a folha completa e sobra então quando o governo insiste em uma matéria dessa através dos seus líderes que aqui se encontram e deputados da base primeira pergunta que eu faço senhor presidente qual foi o motivo qual foi o objetivo que vossa excelência inseriu esse dispositivo então na minha no meio do encaminhamento deixo aqui a questão de ordem para que vossa excelência ao término vossa excelência possa nos responder qual é o motivo que levou vossa excelência a apresentar essa emenda para isentar os donos de locadora de um tributo tão importante para o estado até porque eu disse no encaminhamento anterior lá na ontem no plenarinho 4 o governo ao mesmo tempo que isenta grandes locadoras de uma quantia imensa de recursos para o estado é o mesmo governador que pede a assembleia para aprovar um projeto de lei o 1202 que trata da adesão ao regime de recuperação fiscal alegando que não tem condições de pagar a dívida então esse aí fica um paradoxo por outro motivo presidente eu tenho aqui em minhas mãos uma lei de minha autoria que aqui todos os deputados inclusive presentes ajudaram a aprovar que é a lei 23.869 de 4 de agosto de 2021 eu vou ler aqui apenas o caput do artigo 1º que todos compreenderam o objetivo da lei artigo 1º ficam isentos do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ICMS as armas de fogo com calibre de uso permitido as munições o fardamento o colete a prova de bala os equipamentos de apeteço de fabricação nacional adquiridos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública nós aprovamos essa lei e eu já fiz três audiências públicas cobrando do secretário de fazenda tive que convocar a comissão para que ele pudesse nos ajudar e até hoje não tem deputado Leonidio Boço uma resposta do governo porque que eu apresentei esse projeto e ele foi transformado em lei obviamente com a ajuda de todos os colegas deputados e deputadas aqui numa data passada porque para o taxista a isenção do CMS do IPI é importante porque o táxi é o seu instrumento de trabalho para o policial é a mesma coisa a arma algema o colete é um instrumento de trabalho e diferente do taxista a arma ele tem que trazer consigo que não pode sequer abdicá-la dela por causa da sua função que é espiosa e perigosa e eu não vejo nenhuma ação do governador Romeu Zema onde está o governador que nós temos uma lei aprovada sancionada por ele e até hoje não há isenção então é difícil você entender que o governo queira abrir mão vou repetir de algo em torno de 1 bilhão 223 milhões de receita para grandes empresários e aí de forma especial não há como não dizer o nome de Salim Matar ele é dono da locadora e também a localiza que comprou também estou tentando lembrar o nome aqui da outra reunidas reunidas também comprou a outra já virando um cartel então comprou também a outra empresa de aluguel de veículos todos nós sabemos senhor presidente todos nós sabemos que qual é a grande julgada deste mercado ele compra milhares de veículos todo ano e todo ano depois de um ano de uso ele revende ele compra pagando conforme a lei que prevê 1% de IPVA enquanto os réis mortais aqui na face da terra pagam 4% inclusive qualquer um de nós aqui pagamos 4% enquanto pessoa física todos nós pagamos 4% de imposto sobre propriedade de veículos automotores o IPVA o senhor Salim Matai e os grandes donos de locadoras compra o veículo a 1% para fazer a locação do veículo faz a locação durante um ano o veículo ainda não perdeu não houve uma grande desvalorização porque é apenas um ano de uso ele compra outro montante de veículos e revende aquele veículo também obtendo aí o seu lucro maior ainda então o que nós percebemos é que um lucro da ordem de um bilhão ou melhor desculpa que a isenção que o governo quer com essa ação é de um bilhão e duzentos milhões que ele quer abrir mão mas ao mesmo passo e aqui eu quero comungar com as palavras do colega deputado professor Cleito que nós já fizemos cinco reuniões de forma diplomática utilizando a mediação política uma com o governador duas com o vice-governador duas com o secretário de governo e a secretária de planejamento buscando que o governo cumpra a construção da república no seu artigo 37 inciso 10 que é assegurada a revisão geral anual ou seja a inflação dos servidores o débito que o governo tem para conosco é de 35.44 para um período de 2015 a 2022 o governo não paga não diz quando vai pagar e simplesmente em plena audiência pública a secretária de planejamento também não trouxe nenhuma informação ao ser questionada por este deputado em por duas vezes porque então o governo conseguiu aumentar o salário do governador do vice e dos seus secretários em 298% para o período de inflação de 2007 a 2015 cuja inflação aferida por esta comissão pelos nossos doutos consultores e consultoras aqui a inflação ficou em 147% mas o reajuste do governador do vice governador e dos seus secretários de 298% e eu fiz duas perguntas claras e objetiva a secretária a doutora Luísa Barreto a senhora teve reposição da inflação ou aumento real ela depois de titubear e responder eu diria até de forma pálida se restringiu a dizer que estava apenas aplicando o princípio da equivalência e da equiparação com os outros poderes mas pasmem senhoras e senhores pasmem o mesmo governo não deixa e essa casa já rejeitou por várias vezes a equiparação ou vinculação porque a Constituição da República não permite esse dispositivo para quem quiser consultar está no artigo 37 inciso 13 é vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécie remuneratória para o pessoal do serviço público a secretária não quis responder porque ela sabia que ela teve a inflação de 147 mais 151% de aumento real e nós continuamos cobrando do governo enquanto o governo aqui quer isentar grandes empresários de milhões e milhões de reais para o Salim matar é algo em torno que é a grande o grande o maior empresário do ramo aqui em Minas é algo em torno de 600 milhões 500, 600 milhões se aqui a minha memória não está equivocada mas abrir mão de 1 bilhão e 200 milhões de receita para o Estado alegando não ter dinheiro é algo incoerente mesmo sabendo deputado Zé Guilherme que o governador no dia 23 de setembro de 2022 durante campanha na associação dos oficiais disse que a recomposição da pena inflacionária era um direito que não poderíamos ficar 3, 4, 5, 6 anos sem recomposição e ele continua não cumprindo com a sua palavra fica aqui o meu encaminhamento e a minha questão de ordem que eu peço a vossa excelência para me responder pois não deputado sargento Rodrigues o debate sobre esse assunto é porque a lei não era regulamentada em Minas Gerais então tinha um vazio e a intenção era da segurança jurídica para a questão em votação o requerimento os deputados que querem aprová-lo permaneçam como estão os que desejam rejeitá-lo se manifesta está rejeitado o requerimento continua em discussão o parecer sobre a mesma proposta de emenda proposta de emenda número 26 deputado Ulisses Gomes o crédito o crédito tributário relativo ao IPVA decorrente do disposto do parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 suas multas e os demais acréscimos legais vencido até a data da publicação desta lei formalizado ou não inscrito ou não em dívida ativa ajuizado ou não na sua cobrança poderá ser pago à vista ou parceladamente observados a forma os prazos e as condições previstas neste artigo e em regulamento parágrafo primeiro na hipótese de pagamento à vista será aplicada a redução de 95% das multas e dos juros parágrafo segundo na hipótese de parcelamento serão aplicados os seguintes percentuais de redução das multas e dos juros um 90% para pagamentos realizados em até seis parcelas iguais e sucessivas dois 80% para pagamentos realizados em até 12 parcelas iguais e sucessivas três 70% para pagamentos realizados em até 24 parcelas iguais e sucessivas quatro 60% para pagamentos realizados em até 36 parcelas iguais e sucessivas parágrafo terceiro o disposto desse artigo um fica condicionado a desistência de ações ou embargos à execução fiscal nos autos judiciais respectivos e a desistência de impugnações defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo b a renúncia do direito sobre a qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais c a desistência pelo advogado sujeito passivo de cobrança ao estado de eventuais honorários de sucumbência d ao pagamento das custas das despesas processuais e dos honorários advocatícios parágrafo quarto o prazo para adesão aos benefícios previstos nesse artigo será de 90 dias contados da data em que for disponibilizada ao contribuinte pela secretaria de fazenda ou advocacia geral do estado a possibilidade de quitação do parcelamento parágrafo quinto para fins do disposto nos incisos do parágrafo segundo será aplicada a taxa de juros equivalente a taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia taxa selic para títulos federais acumulada mensalmente calculada a partir do mês subsequente ao da consolidação dos créditos tributários até o mês da efetiva liquidação de cada parcela artigo quarto os recursos arrecadados na forma do artigo terceiro serão aplicados na ação 4451 apoio e fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência priorizando a criação de centros de referência para prestação de atendimento integral emenda 27 deputado Ulisses Gomes acrescente ao artigo terceiro do substitutivo número 1 o seguinte parágrafo parágrafo o benefício disposto no caput está condicionado a 1 quitação do crédito tributário relativo ao IPVA decorrente do disposto no parágrafo terceiro do artigo do parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 14 937 de 23 de dezembro de 2003 suas multas e os demais acréscimos legais vencido até a data da publicação desta lei formalizando ou não inscrito ou não em dívida ativa ajuizado ou não a sua cobrança 2 a desistência de ações ou embargos à execução fiscal nos autos judiciais respectivos e a desistência de impugnações defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo referentes ao crédito tributário a que se refere o inciso anterior assim como a renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais 3 ao pagamento das custas das despesas processuais e dos honorários advocatícios e a desistência pelo advogado do sujeito passivo de cobrança ao estado de eventuais honorários circunvência emenda 28 deputada bela gonçalves acrescentes ao pl 2803 de 2021 o seguinte artigo 4 remunerando se os demais renumerando se os demais artigo 4 acrescentes a lei 14 937 de 23 de janeiro de 2003 o seguinte artigo onde couber todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados a alocação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos aos veículos automotores de propriedade de pessoa física cujos proprietários se encontram na condição de desemprego emenda 29 deputada bela gonçalves acrescentes ao pl 2803 de 2021 o seguinte artigo 4 renumerando se os demais artigo 4 acrescentes a lei 14 937 de 23 de janeiro de 2003 o seguinte artigo onde couber todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados a locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para os veículos automotores de propriedade de pessoa física cujos proprietários se utilizem do veículo como ferramenta de trabalho para o exercício de atividade motoboy emenda número 30 deputada bela gonçalves acrescente ao pl 2803 de 2021 o seguinte artigo 4 renumerando se os demais artigo 4 acrescente a lei 14 937 de 23 de janeiro de 2003 o seguinte artigo onde couber todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados a locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para os veículos automotores de propriedade de pessoa física cujos proprietários se utilizem do veículo como ferramenta de trabalho emenda 30 deputada bela gonçalves acrescente se o pl 2803 de 2021 o seguinte artigo 4 renumerando os demais artigo 4 acrescente substitutivo número 1 ao PL 2803 de 2021 o seguinte artigo 4 renumerando os demais artigo 4 o estado de minas gerais incluirá nos projetos de lei que tratam do plano plurianural e da lei orçamentária anual aporte equivalente a injeção que trata o artigo terceiro concedida para veículos destinados alocação de propriedade de pessoa jurídica para fins de subsídio do transporte metropolitano coletivo e de passageiros com vistas a modicidade tarifária e melhoria da qualidade tendo como contrapartida as medidas de controle público popular emenda 32 deputada bela gonçalves acrescente ao PL 2803 2021 o seguinte artigo 4 renumerando os demais artigo 4 acrescente a lei 14.937 23 de janeiro de 2003 o seguinte artigo onde couber todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados a alocação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidos para os veículos automotores de propriedade de pessoa física cujos proprietários alfiram renda mensal inferior ao valor do salário mínimo necessário conforme cálculo do departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos de EES emenda número 33 deputado professor cleito acrescente onde convier os seguintes parágrafos quarto e quinto ao artigo 10 da lei número 14 937 de 23 de dezembro 2003 parágrafo quarto todos os benefícios fiscais e tratamentos tributários especiais concedidos a pessoas jurídicas que possam veículos possuam veículos destinados a alocação deverão ser discriminados de forma separada com descrição do valor que o estado deixou de receber apontando de forma clara sucinta e discriminada para cada pessoa jurídica o tipo de benefício e sua previsão legal o valor quantos carros foram vendidos e esses dados deverão ser disponibilizados no portal de transparência em local de livre e fácil acesso a população parágrafo quinto a divulgação dos dados previstos no parágrafo quarto deve ser requisito obrigatório para a concessão de benefícios bem como adesão ao regime especial tributário emenda trinta e quatro deputado professor cleito acrescenta-se onde convier o seguinte parágrafo quarto o artigo décimo da lei quatorze novecentos trinta e sete vinte e três dezembro dois mil e três parágrafo quarto os proprietários e sócios que detenham mais de cinco por cento do capital social de empresas beneficiadas pelo inciso terceiro do artigo dez desta lei não poderão fazer doação de qualquer espécie para campanha eleitoral ou fundos partidários devendo o estado de minas gerais revogar qualquer benefício concedido ou regime especial de tributação em caso de doação descrita nesse parágrafo que tenha sido realizada a sua entrada em vigor emenda número trinta e sete deixo de receber por ser idêntica a emenda doze emenda trinta e cinco deputado joão magalhães acrescente onde convieram o seguinte artigo artigo fica acrescentado ao artigo terceiro da lei quatorze novecentos trinta e sete de vinte e três de dezembro de dois mil e três o seguinte inciso vinte artigo terceiro vinte veículo do tipo ônibus ou micro ônibus destinado ao transporte público coletivo de passageiros a presidência informa que as emendas um e trinta e seis foi retirada pelo autor e que deixa de receber a emenda trinta e sete por ser idêntica a emenda doze apresentada opino pela rejeição as emendas de dois a vinte e vinte e dois a trinta e quatro pela aprovação das emendas vinte e um e trinta e cinco continuem em discussão parecer para discutir para discutir deputado sargento rodrigues presidente eu vou durante o meu tempo de dez minutos para discutir eu vou pedir a vossa excelência de novo que nos responda a resposta que vossa excelência nos deu ela não não é que não nos convenceu mas não deixou claro o que vossa excelência queria a um ser através de uma emenda de vossa excelência o artigo terceiro então seria bom que vossa excelência pudesse explicar a questão de ordem que eu levantei porque é uma questão de ordem desrespeita a ordem dos trabalhos e também do devido processo legislativo vossa excelência enquanto presidente da comissão avocou a relatoria do PL 2803 e como relator inseriu a emenda e a emenda que vossa excelência inseriu revogou o parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 14.937 ao revogar vossa excelência está isentando todas as locadoras inclusive o senhor Salim Matar de recolher os cofres públicos algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões vossa excelência certamente será relator do projeto de lei 1202 quando o governo conseguir fazer a matéria andar para as comissões que trata de adesão ao regime de operação fiscal e eu tenho certeza que o parecer de vossa excelência será positivo ao governo como deputado da base de governo então é contraditório que vossa excelência apresente uma emenda essa emenda ela retira do próprio governo isentando retira do caixa do governo isentando empresários do setor de locação de veículos algo em torno de 1 bilhão em 200 então vossa excelência não respondeu qual foi o motivo que vossa excelência apresentou essa emenda e eu vou continuar insistindo na questão de ordem eu por exemplo presidente e por que que eu falo isso porque a emenda número 3 e parece que vossa excelência não acatou a emenda se eu estou equivocado parece que vossa excelência não acatou a emenda número 3 que eu apresento diz o seguinte propósito de emenda número 3 ao projeto de lei 2803 essa emenda foi protocolada inclusive no dia 21 de março suprima-se o artigo 3 que é exatamente a emenda que vossa excelência apresentou então por isso que eu tenho aqui até o dever de pedir a vossa excelência de solicitar a vossa excelência que esclareça esclareça a segunda emenda que eu faço presidente é mais uma vez uma tentativa de dizer olha quem precisa da isenção de impostos são trabalhadores que prestam a segurança pública inclusive vossa excelência está acompanhando o noticiário nós tivemos a morte de dois policiais agora recente um morreu em serviço um soldado do 49º batalhão morreu agora no último dia 12 no dia 11 nós tivemos um suicídio por pressão por pressão e aqui líder de governo eu aproveito para esclarecer a vossa excelência porque que nós aprovamos aquele requerimento convocando e é até bom que vossa excelência possa inclusive levar isso para o primeiro escalão de governo no próximo dia 20 deputado Gustavo Aladar nós vamos realizar uma assembleia fiscaliza e há cinco semestres deputado Gustavo Aladar cinco semestres que o assembleia fiscaliza professor Cleito cobra como principal cobrança do governo a recomposição dos efetivos das forças de segurança e a polícia de maior necessidade de recompor efetivo hoje de pela questão de ordem de necessidade é a polícia civil caso do suicídio deputado Gustavo Aladar o caso do suicídio da escrivão lá em Carandaí é porque ela está sobrecarregada de trabalho sendo pressionada e assediada por um inspetor e por um delegado cobrando trabalho e sem o efetivo necessário para corresponder o volume de inquéritos a ser relatados dentro da delegacia então deputado professor Cleito se nós temos cinco semestres que o assembleia fiscaliza na comissão de segurança pública cobra do governo e o tema principal é recomposição dos efetivos é porque há uma necessidade então deputado Gustavo Aladar pode levar a informação mas por que convocar o secretário de governo e a secretária de planejamento porque são os dois integrantes da chamada COFIN de maior peso uma planeja e o outro tem a decisão política do carimbo do não todas as vezes que um chefe de polícia ou um comandante chega lá e pede efetivo então eles precisam vir aqui deputado professor Cleito para que a gente discuta a causa do suicídio a causa do suicídio olha mas o que isso tem a ver deputado com esse projeto muito se eles falam que não vão abrir concurso porque não tem dinheiro então professor Cleito como abrir mão de uma receita de tributo devido o que a lei manda pagar da ordem de um bilhão e duzentos milhões então quando a gente faz aqui a correlação dos fatos é por isso então nós temos policiais civis militares policiais penais sendo perseguidos em seus locais de trabalho não adianta o governador vir com a carinha mais boa do mundo eu vou mandar apurar porque quem tiver cometido qualquer deslize já determinei que abro inquérito que faço sindicância governador Romeu Zema para apurar o senhor tem que apurar primeiro a omissão do senhor o maior culpado do suicídio desta servidora é do governador Romeu Zema que delega aos seus secretários o carimbo do não porque não conhece de administração pública então eu falo entrego não conhece então eu entrego então alguém vira para ele fala fala na entrevista e isso ele vai lá e fala então ele disse estou com o áudio dele aqui vamos apurar com rigor vamos abrir inquérito então deputado Gustavo Aladaz como líder de governo a excelência pode levar para a doutora Luísa Barreto para o senhor Igor Eto e para a chefe de polícia civil porque ela precisa estar presente que a convocação é necessária para que quando a chefe da polícia civil cobrar ou ser cobrada do efetivo pelo delegado está lá na ponta da linha para ela entender o processo porque não adianta se abarrotar um delegado o escrivão o espetor os investigadores o perito de uma montanha de inquéritos sem que o número de servidores possa dar conta do trabalho aí o delegado ou o superior fica aperta eu quero solto o serviço sabe para quem professor bater meta os números de bater meta no atual governo tem sido muito bonito no papel mas na qualidade e na prática da apuração tem deixado a desejar não são palavras minhas são palavras de delegados que estão lá na ponta da linha lá na ponta da lança no chão da fábrica então eu faço aqui eu discuto essa matéria nesse momento deputado do Zé Guilherme e demais colegas deputados e traga aqui o assunto do suicídio porque eu sou daquela tese seguinte uma vida é muito valiosa nós não podemos ver um servidor suicidar porque estava sendo assediado moralmente e descobriram uma lei que eu sou autor viu professor Cleito não sei se vossa excelência já teve oportunidade e os colegas deputados e vou aqui relembrar em 2011 eu fui autor da lei complementar 116 ela veio disciplinar ela veio tipificar a conduta e prescrever sanção sobre o assédio moral no âmbito da administração pública estadual estou ali muito importante sugiro a vossa excelência que depois dê uma olhada o caso específico se amolda perfeitamente o caso da Escrivã e de tantos outros servidores que são perseguidos são assediados pressionados para corresponder ao trabalho uma sobrecarga imensa e o governo aqui abrindo mão de receita então encerro as minhas palavras renovando a minha questão de ordem pedido ao autor da emenda e presidente da comissão que nos esclareça porque que o senhor apresentou essa emenda abrindo mão de um bilhão e duzentos milhões de recursos para o cofre público sendo que o governador alegre que não tem dinheiro em caixa é isso por hora presidente senhor presidente vai discutir vai discutir vai discutir com a palavra o deputado João Magalhães senhor presidente eu quero que a autorização do líder Gustavo Aladares uma vez que eu não sou líder do governo mas eu quero que rebate essa retórica de que esse governo está promovendo uma anistia para as locadoras de um bilhão e um bilhão e quinhentos não é verdade primeiro que não foi esse governo que criou esse PVA de um por cento quem criou esse PVA foi o governador Aécio Neves através da lei 14937 em dezembro de 2003 mas em 2017 quando o governo do meu amigo Fernando Pimentel passava por sérias dificuldades de caixa nós sugerimos e nós Assembleia Legislativa criamos esse PVA pró-rata de até 4% 1% e 3% proporcional aos meses que eles tivessem benefício e assim foi feito e a época o governador sancionou a lei e não regulamentou e ele dizia que se ele regulamentasse a lei nenhuma das locadoras do estado iam aqui permanecer porque em quase todos os estados da federação esse benefício já estava implementado ou seja PVA de 1% então não é verdadeiro essa retórica de que o governo do governador Romeu Zema está promovendo humanistia e aqui quero parabenizar o relator deputado José Guilherme que acatou a emenda modificativa do deputado Alencar da Silveira Júnior onde ele retira do artigo do artigo terceiro a parte do texto que possibilita a retroatividade ou seja elimina aquela parte entre aspas de uma anistia às locadoras vai permanecer o benefício porque caso esse benefício seja retirado Minas Gerais vai perder no ano 2025 algo em torno de 700 milhões a 800 milhões de PVA e mais quase 2 bilhões de reais de ICMS aí sim nós vamos inviabilizar o estado acho que seria responsabilidade de nossa parte de retirar esse benefício que já está regulamentado e fluindo já há quase quase 20 anos quase mais de 20 anos exato então presidente parabéns pelo relatório e vai ter o nosso apoio obrigado presidente questão de ordem artigo 164 não eu preciso só parar dois minutos dois minutos serei breve não eu fiz o encaminhamento e discuti uma vez obedecendo o regimento presidente dois minutinhos só eu não disse que foi o governador não 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 vossa excelência falou que eu estava dizendo que o governador deputado eu disse eu disse no plural eu não falei vossa excelência é então está bom presidente a questão de ordem apenas para esclarecer eu não disse que era o governador a questão de ordem que eu fiz foi ao presidente da comissão porque que ele apresentou uma emenda isentando esse questionamento eu fiz uma questão de ordem acho que é muito claro nós temos só concluir só concluir eu não tenho procuração defender o deputado Zé Guilherme mas vamos lá ele é deputado igual com todos nós 77 deputados cada um apresenta a emenda que quiser certo ele vai abrir aqui foram apresentadas mais de 30 emendas vamos ver a emenda é dele certo e a gente pode pedir que todos nós aqui esclareçamos até porque deputado João Magalhães existem princípios norteadores da administração pública legalidade impessoalidade publicidade eficiência não é então quando a gente pede que é o deputado no exercício do mandato trabalhando aqui exercendo os seus atos dentro da administração pública ele tem como norteador esses princípios quando eu pergunto e peço que esclareça a gente também faz aquele questionamento aqui nós estamos legislando gostamos com a excelência um deputado muito experiente quando o professor está dentro da academia de direito ele vai citar uma lei e fala assim o espírito legis qual era o espírito qual era o objetivo do legislador então nós estamos aqui no nascimento da norma e no nascimento da norma é bom que a gente conheça o espírito legis então foi por isso que eu insisti no questionamento e eu não falei que era o governador eu fiz o contraponto dizendo enquanto o governador manda para cá um regime de operação fiscal deputado João Magalhães o regime ainda vai trazer deputado Zé Guilherme muita dor de cabeça para todos nós porque aí nós vamos arrebentar com a vida de todos os servidores do povo desse estado e o regime já está aí já vai começar a tramitar o próprio deputado Zé Guilherme e eu quero aqui apostar com vossa excelência ele avocará a relatoria do PL de 2002 como eu sou bom de memória o dia que ela catar eu venho aqui na comissão e falo lembra o deputado João Magalhães que ele ia catar e ela catou então de um lado o governo pede do outro a gente discute uma isenção porque querendo ou não nós não votamos ainda então nós estamos discutindo e nós estamos discutindo um dispositivo que isenta o senhor concorda presidente que nós estamos discutindo ainda que é um dispositivo que isenta e é óbvio que eu não quero que isenta porque eu quero que o governador tenha o dinheiro o governador contrata efetivo para não haver suicídio sobrecarga de trabalho e que faça a recomposição tem certeza que vossa excelência também defende a recomposição tem certeza que vossa excelência defende talvez vossa excelência não possa votar num determinado momento por orientação de governo mas vossa excelência defende vossa excelência quer ver um policial satisfeito com a remuneração dele ou pelo menos com a inflação tem certeza e qualquer um aqui centro de base de oposição então se nós estamos ainda na construção da norma é bom conhecer professor o espírito legis do legislador e neste caso o legislador que apresentou a emenda é o presidente relator mas apenas isso presidente se o projeto está avançando para bom termo significa que o nosso papel o conjunto de todos nós quebrando a cabeça convergindo e divergindo democraticamente respeitosamente é sinal que nós estamos avançando agradeço a vossa excelência pela paciência que vossa excelência sempre teve com a pessoa deste deputado deputado sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues é exatamente isso é uma convergência quando se colocou nesse projeto e a história o deputado João Magalhães disse dele aqui é no intuito não de isentar mas existia uma insegurança jurídica a lei não era regulamentada e tentou-se porque fala-se muito de uma só locadora mas Minas tem duas mil locadoras então tem que ser mais amplo isso outra coisa Minas Gerais deixar de auferir quase um bilhão de tributos e tem um outro detalhe importante aqui se as locadoras saírem do estado de Minas Gerais nós perderemos também o tributo do ICMS sobre a compra dos carros que são realizados aqui em Minas Gerais vai tudo embora também isso vai representar quase 2 bilhões de reais e outro fator em que defendo muito aqui mais de 15 mil empregos de mineiros e mineiras então é com essa visão de preservar o que Minas Gerais tem de bom preservando os empregos dos mineiros das mineiras preservando uma que o estado pelo contrário que ele receba os tributos devidos então é muito claro isso e é esse o caminho tomado aqui mas o parlamento ele é soberano e somos abertos sim ao entendimento e foi feito o entendimento e está chegando ao bom termo essa condução sim desse projeto então deixando muito bem claro a ideia é preservar o tributo para o estado de Minas Gerais preservar o tributo do ICMS sobre a compra dos carros dos veículos para o estado de Minas Gerais e preservar o emprego de mais de 15 mil mineiros para discutir para discutir deputado Ulisses Gomes presidente a gente vai esgotando a expectativa de convencer vossas excelências mas não só na esperança de que em algum momento a gente tem essa sensibilidade e entendimento mas principalmente com a sociedade no sentido em que não só o projeto em si mas as emendas que nós estamos votando aqui tem um impacto direto na vida das pessoas o cidadão no dia a dia talvez não perceba isso mas a partir do momento que ele depende de um serviço público ou de uma estrutura ou de uma estrutura deste serviço a realidade vem à tona e nós estamos vendo a reclamação e por todos os cantos do estado da calamidade que se encontra nas nossas rodovias estaduais estado de calamidade esse dia eu assisti um vídeo numa região em que a pessoa deitava dentro do buraco ou seja você tinha ali o tamanho e a profundidade absurda e que o estado há anos nos últimos quatro anos do governo do governador Romeu Zema deixou a Deus dará os contratos de manutenção de estradas e a realidade é essa nós tivemos nos últimos quatro anos um governo federal que deixou de investir nas estradas federais e da mesma forma o governo estadual assim o fez e ele vai fazendo isso deputado Cleiton porque ele quer criar a imagem a sensação de que o estado não dá conta de prestar esse serviço para tentar convencer o cidadão de que precisa mudar o modelo aí qual modelo que ele apresenta o modelo de privatização de concessão que ele está fazendo nós vamos vivenciar e estamos vivenciando algumas vamos pegar uma estrada 050 MG que liga até Passos que a sociedade do sudoeste quando corta o centro-oeste reclama há anos do mau atendimento da manutenção da falta de investimento de melhorias e cobrança de pedágio que não muda o ano passado por exemplo o lote que foi nós temos um lote do norte de minas que já aconteceu também que vai começar a cobrar agora e lá no sul de minas um lote que foi já licitado a empresa venceu tem um ano de carência para cobrar está numa obra nos trechos onde vai ter pedágio adiantado agora de estrutura para pedágio e vai começar a cobrar agora naquela região ali por exemplo a BR-459 que liga nesse trecho que já está fazendo um pedágio que está de Baposalegre ali em Santa Rita tem uma obra grande que vai começar a cobrar o pedágio assim como as MGs a MG-290 MG da Morte ali na região que liga Pousoalegre a Urufino Jacutinga todo o circuito das balhas há anos precisando de investimento e a solução que o governo traz é cobrar pedágio se o pedágio ele é para resolver um problema de anos que ali não tem jeito ali na por exemplo a MG-290 poderia ser uma discussão agora discutir pedágios para esta região e ao mesmo tempo o governo querer aqui isentar mais locadoras de IPVA que nós estamos falando e na proposta que até então defendida pelo governo de isentar a cobrança passada retroagindo essa cobrança dessas empresas é rir da cara do povo porque vai começar a cobrar do cidadão mas não cobra da empresa e o IPVA nós estamos falando não é só o Estado que perde obviamente o cidadão como um todo perde porque onde ele vive é no município mas também no caso vamos ser claro onde essas locadoras estão é aqui em Belo Horizonte a absoluta maioria agora onde eles estão emplacados é no município de Belo Horizonte o IPVA é 50% para o Estado e 50% para o município nós ainda temos uma questão seguinte nós estamos tirando dinheiro da população de Belo Horizonte deputada Bela porque ao isentar essas empresas que emplacam o seu veículo em Belo Horizonte ele está deixando de arrecadar recurso para o município de Belo Horizonte e não é pouca coisa porque todos os veículos são emplacados aqui então metade dessa perda diz respeito ao Estado e todos os municípios que poderiam ter esse recurso investido nas estradas estaduais e a outra metade se restringe e aí é muito significativo todinha em Belo Horizonte aí depois vem reclamar que não tem dinheiro para investir aqui em Belo Horizonte então obviamente fazer com que todo mundo reflita o impacto que essa votação tem é importante registrar que a emenda que foi acolhida pelo nobre relator eu acho importante registrar aqui deputado Zé Guilherme presidente que nesse aspecto do relatório de vossa excelência reconhece um avanço importante que é o desmembramento desses dois assuntos digamos assim se pudesse destacar mas como foi incorporada nós vamos votar contrário ao 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 relatório porque ele incorpora toda a proposta não somente esta mas o fato da gente garantir nessa negociação que haja essa separação daqui para frente e aí é uma discussão que a gente vai fazer em plenário amanhã e vamos continuar fazendo aqui mas que não tenha a isenção retroativa é fundamental para a gente garantir que este recurso seja recuperado digamos assim seja pago pelas empresas e o Estado possa dar uma destinação justa obviamente eu tenho proposta de emenda infelizmente foi rejeitada que era exatamente por um tema importante na sociedade que é com relação ao autismo nós acabamos de votar derrubar um veto do governador previsto no plano plurianual que que é a possibilidade de criação de centros de atendimento ao autismo em Minas Gerais que não tem previsão de recursos até então e a nossa intenção era garantir que esses recursos devido pelas empresas e até então não arrecadados pelo Estado pudessem ser destinados por exemplo a isso obviamente quando a gente faz uma discussão dessa a gente abre uma possibilidade de discussão de vários outros investimentos necessários no Estado como eu tenho dito a todo momento aqui as estradas é um grande exemplo este valor de mais de um bilhão e meio de reais podendo ser arrecadado por essas empresas poderia resolver o problema de muitas e muitas estradas quilômetros e quilômetros das estradas estaduais tirando esse argumento do governador que não tem recurso o que ele não tem é comprometimento com a sociedade de fazer a boa gestão a gestão justa comprometida séria e competente de arrecadar aquilo que o compete de arrecadar e ao arrecadar destinar porque ele goza por exemplo dos últimos quatro anos e meio de uma liminar que não paga a dívida com a União ele não vem pagando essa dívida com a União ele vem endividando ainda mais o Estado esse dinheiro ele guarda deputado em vez de investir ele sucateia os serviços públicos e a hora que ele tem mais uma fonte de recursos para mostrar o seu compromisso para resolver exatamente um problema que está que é urgente na sociedade que é a estrutura das nossas estradas ele propõe abrir mão desse recurso então com o relatório de vossa excelência que separa isso a gente espera que o governador que o governo do Estado intensifique junto às empresas a cobrança desses valores e que esses valores quem sabe a gente possa até discutir ou no destaque das emendas a gente possa vencer quem sabe aceitando algumas das emendas para vincular a destinação desses recursos o que eu acho absurdo também é as empresas deverem ao Estado e ainda gozar do benefício nós apresentamos uma emenda com a expectativa exatamente de vincular já que haverá um benefício daqui para frente que este benefício fosse ou possa vir a ser vinculado à adimplência daquelas empresas isso acontece em vários casos muitos boletos que a gente vai pagar aí na vida se você paga até x data cumprindo uma data se você está adimplente você está pagando tudo em dia você tem um desconto você paga a data depois você vai ter você vai pagar ele cheio por que que neste caso não pode ser se elas têm um débito passado com o Estado para que ela goze de um benefício que está sendo oferecido a ela aqui ela tem que estar adimplente com o Estado então nós vamos destacar essas emendas na expectativa exatamente de poder nessa compreensão nobre deputado entendendo que a excelência avançou em alguns que a gente possa avançar em mais alguns assuntos para que a gente possa ter uma resposta à sociedade daquilo que eu entendo particularmente como uma incoerência nosso bloco está se posicionando ao contrário porque entende também além da incoerência uma injustiça com o cidadão que paga imposto que paga seu IPVA que não tem benefício e pior do que o benefício ele não tem o investimento o retorno deste imposto que ele paga porque minimamente como eu já disse aqui a gente poderia discutir vários outros problemas que o Estado precisa de dinheiro para resolver mas vamos nos ater especificamente a IPVA a estradas que esse recurso pudesse atender então a grande necessidade que nós temos hoje de resolver os problemas das estradas dos buracos da falta de infraestrutura deixar de privatizar de cobrar mais do cidadão mas aquilo que ele já paga ser revertido em investimento acabamos de ver o governador fala que é novo que não só o partido novo mas de novas ideias nós estamos falando de privatização aqui tem notícia de privatização que ele vai entrar com privatização da Copasa tem intenção de privatizar outras empresas públicas está privatizando as estradas todas do Estado a França por exemplo concluiu um processo agora de reestatização de sua maior empresa de energia o que está acontecendo em vários países do mundo é exatamente a reestatização de serviços públicos porque compreenderam depois de anos e aí são os países avançados e muitas coisas e isso é um caso que ao privatizar o serviço foi sucateado se é para falar de energia nós temos um exemplo não precisa ir lá na França não vamos aqui em Goiás que lá foi privatizado o governador agora quer reestatizar porque lá o sucateamento foi enorme mau atendimento não teve investimento população está cada dia vendo mais dificuldade nesse serviço e aqui em Minas nós vamos na contramão do que o mundo está fazendo quer reestatizar o serviço e agora nas estradas eu trago a mesma comparação o governador não investe privatiza cobra do cidadão e a hora que ele tem IPVA a receber ele quer isentar empresas então é inaceitável e eu gostaria de nesse nesse sentido presidente e no mesmo sentido do relatório de vossa excelência em alguns aspectos avançou que nos destaques das nossas emendas a gente possa avançar acolhendo algumas delas sobretudo estas que garantem o pagamento proposta até que nós apresentamos de parcelamento desse pagamento nós temos empresas menores o setor é diversificado tem lógico que tem várias grandes mas nós temos um setor que a gente não quer prejudicar ninguém para concluir para concluir presidente eu sei que no dia a dia as empresas ao programar pagamentos ela programa mês a mês ano a ano para pagar cinco anos de uma vez não é não seria fácil então tem empresas pequenas ou médias que teriam dificuldade talvez as grandes possam ter condição a gente apresentar uma emenda que possa dar condições para essas empresas de acertar esse débito com o Estado e o Estado possa ter condições então de usar desse dinheiro para esses investimentos nós vamos ter oportunidade nos destaques das emendas especificar cada uma delas mas eu encaminho aqui presidente contrário ao requerimento diante do fato de não conseguir avançar naquilo que a gente acreditava nesse projeto tudo bem deputado li só um ponto na sua fala e que pode ter certeza absoluta que esse deputado aqui é companheiro tem o professor Cleito que está do seu lado na defesa das pessoas com deficiência e os centros autistas vamos procurar vamos procurar de outra forma que a gente consiga trazer os recursos necessários para que seja implantado em Minas Gerais sou um defensor ferrenho das pessoas com deficiência autista com os doentes raros então tenho aqui um companheiro de primeira linha para que nós possamos conseguir isso aí presidente para discutir o requerimento para discutir deputado acho que a minha fala aqui hoje é para o público que está nos ouvindo sabe muitas vezes a gente escuta falar que a política às vezes é assustadora porque quando a gente vê a população morrendo na fila do SUS quando a gente vê a quantidade de acidentes que acontecem nas estradas esburacadas quando a gente vê professor e servidor público ganhando um salário mínimo ou menos a justificativa do Estado é não ter recurso não ter dinheiro e agora esse mesmo Estado que diz que não tem dinheiro para fazer aquilo que é essencial para a população quer votar a todo custo e o governo quer votar a todo custo um projeto que vai dar uma renúncia só no ano de 2023 de um bilhão de reais para as locadoras de veículos esse talvez seja o projeto mais imoral que eu já votei aqui na Assembleia Legislativa desde o início dessa legislatura é mais imoral líder Ulisses Gomes do que o aumento do próprio salário de 300% do governador porque esse daí é um absurdo porque o governador o tempo inteiro fica lá falando que servidor público é privilegiado que não pode dar reajuste para servidor estamos aí com várias categorias inclusive anunciando greves como da segurança pública da educação que está na porta da Assembleia mas para ele e para os secretários é justo aumentar em 300% o seu salário da mesma forma o governador que diz que o Estado está quebrado que o Estado está endividado que nada pode ser feito acha justo dar uma isenção eu peço pela ordem presidente queria pedir encerramento por falta de coro está suspensa a reunião para recompor caro deputado você não é da comissão mas vou te conceder a questão de ordem eu vou passar para o presidente uma questão de ordem sim queria consultar a vossa excelência e assessoria exatamente porque a vossa excelência pediu suspensão depois do pedido de encerramento porque não tinha coro mas quem pediu o pedido de encerramento deputado a deputada que estava discutindo então tinha coro não ela não estava ela não estava substituindo então ela não pode pedir o encerramento ela estava discutindo ela não pode pedir se vossa excelência tivesse pedido ok se ela estava falando e pediu sinceramente tinha coro se ela não estava substituindo ela não podia pedir então nós estamos no dilema se ela estava com a palavra que foi concedida eu achei que ela estava substituindo tinha coro se ela não estava substituindo não presidente o regimento prevê que para discussão encaminhamento de requerimento apenas membros tanto é que nós seguimos o regimento fielmente ninguém que não estava representando discutiu requerimentos agora nós estamos no prazo de discussão do projeto discussão de projeto qualquer deputado além dos membros de comissão pode discutir a deputada estava discutindo como deputada não como coro tanto é que não tem nada assinado em nome dela nem nome dela no painel então ela estava no direito dela de discutir qualquer projeto mas não conta como coro porque ela não é membro da comissão mas ela não podia pedir o coro se ela não é membro da comissão como? ela não é membro da comissão como é que ela pede o coro? isso ela pode o pedido pode fazer pode uma coisa e não pode outra? não o que está em jogo não é o pedido é a formalização da presença de quem é membro para dar coro ou não é isso que está deputado 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 Lys deputado Lys o deputado estava aqui e pediu um minuto para ir no banheiro estava presente e soltado eu não acho justo no nível que nós estamos da condução que foi esse trabalho o tempo inteiro que isso aconteça vamos ser razoável vamos ser vamos ter calma e vamos continuar no nosso trabalho vamos vencer isso qual vai ser o ganho para que isso aconteça está tendo uma dúvida grande no meu entendimento no meu entendimento tinha o coro ela estava aqui e se vossa excelência está dizendo que ela não estava substituindo então ela não podia no meu entendimento pedir o coro então vamos ser razoável vamos ser razoável vocês estavam entendendo vamos ser razoável para que isso eu não acho que seja razoável essa discussão porque nós vamos ficar aqui plantado discutindo isso nós vamos ficar plantado discutindo isso vamos ser razoável na condução dos trabalhos que tem sido sereno tem sido tranquilo sem nenhum percalço não vai levar nada isso nós não vamos chegar a lugar nenhum pela ordem presidente até porque foi eu que me ausentei aqui nós temos um acordo foi feito um acordo para que a gente desse sequência nos trabalhos isso na minha opinião é uma quebra também de credibilidade e de confiança porque se existe um acordo para ser votado e nós já fizemos esse acordo já fizemos essa reunião anteriormente mais cedo a gente faz dessa forma nós vamos ter que começar aqui agora a agir de outra maneira porque isso é uma quebra de credibilidade de confiança dos acordos que são feitos presidente com todo respeito eu não entendo isso não tem uma questão de acordo aqui nesse caso nobre deputado nós temos um entendimento a comissão está acontecendo sim então existe um acordo para votação e foi flagrantemente pedido um encerramento por falta de quórum sabendo que nós vamos votar eu não estou entendendo que tipo de acordo porque um acordo como esse eu não vou ficar aqui horas discutindo um negócio que um negócio tem fim determinado eu espero o objetivo nosso não tem nenhuma emenda nossa catada a expectativa nossa é exatamente que não aconteça essa votação porque senão nós estamos fazendo um papel aqui qual então se não há quórum que é o que aconteceu deputado acho que o acordo que tem aqui é que a gente debata o projeto esse é um acordo agora do mesmo jeito que a gente está aqui fazendo o debate a gente quer compreender que os membros da comissão vão fazer também agora se não tem o quórum lógico que nós temos um processo aqui que sai troca deputado vocês estão vendo nós também outras comissões e tal agora é natural que se então não garantir o quórum que a comissão seja suspendida deputado Lys deixa eu só lembrar uma coisa aqui quando a deputada Bela pediu recontar de voto vossa excelência estava aqui ainda dentro do recinto vossa excelência estava dentro do recinto vossa excelência levantou passou quando vossa excelência chegou aqui ela pediu então vossa excelência estava dentro do recinto e eu suspendi a sessão vamos ser razoável vamos ser razoável vossa excelência como esportista atleticante tenho certeza que vossa excelência chamar o VAR vossa excelência vai ver que o senhor estava aqui o senhor estava aqui estava no recinto o senhor não estava nessa cadeira mas o senhor estava no recinto e eu suspendi a sessão chamar o VAR pedir para vossa excelência suspender para a gente ter esse entendimento está suspenso presidente só pela ordem desculpa deputada pedi para constanhata essa questão de ordem colocada no questionamento referente a falta de coro e pedido de suspensão da reunião para que posteriormente a gente pode tomar as providências ok será constanhata presidente eu peço a restituição do meu tempo porque eu perdi um pouco do raciocínio mas assim retomando um pouco o debate esse projeto de lei e eu vejo que tem aqui a presença de várias pessoas da imprensa é o projeto da mamata é o projeto mais imoral que essa assembleia legislativa votou nessa legislatura por quê? porque está se dando um benefício de um bilhão de reais um bilhão de reais de um estado que se diz quebrado para nada mais nada menos do que o amigo do rei Salim Matar e aí quem não conhece Salim Matar procure conhecer esse grande amigo do rei que além de ex-secretário de desestatização e privatização do Bolsonaro ele é consultor especial do governo Zema então a gente está beneficiando uma pessoa que se diz consultor do governo Zema agora qual o interesse do governo do governo Zema em dar o benefício para o Salim Matar para as locadoras de veículos oras o partido novo e o Zema diz que não gosta de fundo partidário mas só da localiza só desse grupo do Salim Matar recebeu para sua campanha de reeleição para governador 5 milhões de reais o que representa cerca de 30% do total desgastos do político em 2022 gente esse investimento do Salim Matar está bom você dá 5 milhões para a campanha do governador e ganha 1 bilhão em troca 1 bilhão para ele e seus amigos das locadoras de veículos isso é imoral é imoral e eu queria aqui alertar aos deputados sobre a relação desse projeto de lei com a discussão também do regime de recuperação fiscal que o governo insiste em fazer avançar aqui dentro de Minas Gerais bom só em 2023 a gente está falando de uma renúncia de 13 bilhões em ICMS 13 bilhões se a gente computar 4 anos os benefícios fiscais que o Zema está dando para os amigos dele a gente já alcança ali o que seria um terço da dívida do Estado com a União se você ainda somar isso ao que o Zema negociou com o Bolsonaro para abrir mão das receitas da lei Candir que poderia ter recebido que é cerca de 126 bilhões de reais a gente não precisava aderir a nenhum regime de recuperação fiscal não precisava congelar carreira de servidor público não precisava impedir o avanço da educação da saúde não precisava privatizar tudo quanto a estrada de Minas Gerais que é o que eles estão tentando fazer não precisaria vender a preço de banana Semig Copasa Codemig que são as empresas que o governador quer agora vender na verdade o argumento de que Minas Gerais está quebrado serve no lombo do trabalhador serve para o serviço público serve para ampliar as privatizações mas na hora de aprovar aumento de salário de isenção fiscal o governo está ótimo o governo está ótimo a gente está podendo abrir mão de um bilhão de reais por ano deputado Lucas Lasmar até parece que não tem gente no norte de Minas 14 anos na fila para uma cirurgia até parece que o governo não deixou de abrir concurso público como dos trabalhadores do Ipseng da Femig que agora estão em greve porque o governo está inventando plantão adicional para os trabalhadores porque quer cobrir ali a ausência de servidor público não abrir no concurso quer roubar aposentadoria de velhinha gente o projeto do Minas Caixa e o que eles estão fazendo com os aposentados do Minas Caixa é um furto da aposentadoria de pessoas que dedicaram a vida inteira ao estado de Minas Gerais então assim é uma imoralidade atrás da outra a população de Minas Gerais precisa saber disso e eu achei muito importante o alerta que o Ulisses trouxe sobre os impactos para Belo Horizonte eu sou de Belo Horizonte defendo muitos interesses de Belo Horizonte e sei que o impacto dessas isenções para Belo Horizonte não foram sequer discutidas com a prefeitura não foram discutidas com a população e é por isso que a gente faz aqui uma série de emendas sabe quer dar isenção para empresário bilionário como é o caso do Salim Matar que tem quase 2 bilhões em ações nas empresas mas por que que não vai querer dar para as pessoas que recebem menos de um salário mínimo quer dar concessão para os amigos do rei e por que que não pode fazer isso para os Uber taxistas motoboys que usam o transporte como sua ferramenta de trabalho catadores de masterias recicláveis também por que não querem dar isenção fiscal para as empresas bilionárias mas por que que não vai dar para motoboys outra emenda que nós fizemos também quer dar isenção para essas empresas corruptas mas não quer dar para os trabalhadores desempregados que precisam dos veículos muitas vezes para correr atrás do seu trabalho e aí gente a gente está abrindo mão de uma receita porque o IPVA ele está diretamente relacionado também a necessidade de investimentos na mobilidade sabe a gente está hoje no estado que a gente vai ali no norte de Minas no Jequitinhonha nos diferentes estados a gente tem crateras de 30 metros abertos nas estradas a gente tem acidentes horrorosos acontecendo no nosso estado nas últimas férias a gente teve ali naquela naquela rodovia em todas as rodovias de Minas Gerais assim números altíssimos de acidentes de veículos porque não se investem nas rodovias é uma buraqueira só Minas Gerais mas também o transporte coletivo tem sido prejudicado porque você vai pegar o transporte metropolitano que é regulado pelo governador Zema e que é a mesma máfia que de Belo Horizonte tá a família lá do Rubens Lessa o povo da Saritur que não paga direito trabalhista que pega e apresenta nota fiscal de casamento de filha para justificar aumento de passagem foi o que a CPI de Belo Horizonte que eu participei mostrou tinha nota fiscal do Mix Garden para poder justificar aumento de passagem isso tudo tá na mão do Ministério Público mas infelizmente a máfia do Busão tá solta é a mesma máfia de Belo Horizonte é a máfia que tá no Estado só que é um silêncio sepucral assim do governo Zema diante dessas empresas que tão com a concessão do serviço por mais muitos anos e os ônibus da metropolitana quebrados com buraco com goteira sem integração metropolitana com passagens altíssimas e nada se investe no transporte metropolitano esse recurso que a gente tá abrindo mão do IPVA poderia servir pra uma integração metropolitana do transporte pra um subsídio na tarifa pra exigências de contrapartida pra melhoria dos ônibus metropolitanos por exemplo isso faria diferença pra Belo Horizonte agora além de não contribuir nada pra melhoria do transporte metropolitano ainda por cima vão tirar a receita da capital a parte de um projeto de lei que nem escutou nem dialogou com a prefeitura de Belo Horizonte isso é é bastante imoral né gente essas foram algumas das emendas que o nosso bloco democracia e luta fez nosso líder né que é o Ulisses Gomes sabe né que muitos interesses estão em jogo nessa legislatura né Ulisses conversou com a gente que o governo tá tentando passar toque de caixa uma série de projetos e eu queria dizer líder assim e cumprimentar a sua coragem a sua democracia que na conversa com os integrantes do nosso bloco nós fomos unânimes em dizer com o grau de imoralidade do governo Zema com o grau de desrespeito com os parlamentares da oposição com o grau de desrespeito com a população mineira nós não vamos facilitar projetos como esse aqui não tem porquê não tem porquê esse projeto é um projeto que precisa de muita investigação de muito serviço de fiscalização por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sabe a gente ainda não tem uma resposta sobre a moralidade ou imoralidade do Salim Matar ser consultor do governo do Zema doar para a campanha do Zema e receber um benefício dessa ordem a gente não teve uma audiência em que o governo se prestou a vir aqui e conversar sobre isso esse projeto de lei que está sendo discutido aqui na casa com todo respeito aos autores da emenda do projeto é um jabuti é um jabuti então assim tenta de toda forma burlar enganar a população fingir que está governando bem mas na verdade deputada para concluir na verdade o estado de Minas Gerais acumulou uma dívida uma dívida só no governo do Zema de mais 50 bilhões de reais 173 bilhões de reais é a dívida do estado com a União não podemos renunciar ao recurso para agradar o amigo do rei para agradar o Salim Matar obrigada presidente para discutir presidente para discutir vamos suspender a sessão alguns minutos é um prazer estar aqui é um prazer não apaga quando a gente fala sobre quebra de confiança de acordos a gente tem que lembrar que na verdade é o governo que não está cumprindo com o combinado sabe presidente sabe que tem três trio parado dentro da Segov são de baixo staff lá não é o Igorito não que eu acredito que ele não está pactuando com essas ações ligando para todos os meus prefeitos ameaçando e falando que não vão cumprir e que não vão pagar os acordos que foram feitos por essa casa que tipo de política é essa que nós vamos viver aqui dentro e algumas pessoas fazem um discurso de que não isso é uma quebra de confiança como se nós fôssemos respeitados eu sou o deputado que menos falou na tribuna e está sendo mais ameaçado pela secretária de governo ameaçados os prefeitos me ligam quando eles ligam para eles e falam o seguinte larguem o Lucas Lasmar senão você não vai receber uma agulha do governo então eu acho que essa é a política que nós estamos vivendo enquanto eu estava calado ameaçavam quando eu estou falando ameaça então eu acho que nós temos que sim fazer o que está no na constituição e nós temos que tratar todo mundo igual todos os deputados aqui são iguais todos todos independente se teve um milhão de votos se teve 34 mil votos eu acho nós temos que ser respeitados por essa casa e principalmente pelos líderes se tem acordo tem que cumprir né três moleques que estão dentro da secretária de governo que vão ficar ligando para os prefeitos ameaçando não porque na verdade eles têm que aprender a fazer política porque a partir do momento que um órgão um dos principais do governo estadual liga para um prefeito ameaçar ele isso é inaceitável nós não podemos aceitar isso e peço a intervenção de todos os líderes aqui da assembleia dos blocos para que a gente possa ter serenidade nos nossos trabalhos isso atrapalha e não é justo então eu acho que nós precisamos seguir com os acordos nós precisamos fazer a construção que Minas precisa e o acordo que nós fizemos com o povo mineiro nessa eleição foi para fazer as coisas acontecerem e fazer uma construção da melhor forma possível mas eu acho que tem uma coisa aqui que ninguém levantou essa tese na verdade eu acho que a gente está mais aqui fazendo jogando palavras ao vento e criando os projetos errados porque eu tenho certeza que o governador de Minas vai vetar esse projeto porque ele fala em meritocracia ele fala em estado mínimo para que a gente vai fazer essas ações para beneficiar empresas que sempre fazem esse discurso de estado mínimo meritocracia e a gente tem que lembrar às vezes eu entendo um pouco as ações porque o que seria de Minas Gerais sem as locadoras elas é que salvam o nosso estado elas que trazem todo o incentivo financeiro todos os impostos para nós para a gente se manter vivo aqui parece que é a atividade principal de Minas Gerais e quando a gente fala de um recurso tão grande desse montante principalmente por eu ter sido secretário municipal de saúde nós não estamos falando de um bilhão não nós estamos falando de um bilhão por ano todo ano vai ter esse benefício e na verdade quando a gente faz uma construção de pautas aqui eu falo que a gente precisa usar números para fazer a discussão nossa das críticas dos elogios porque eu também eu elogio o governo também porque tem algumas políticas que eu acho interessantes e que atingem a vida das pessoas principalmente na área da saúde como que nós vamos entender a seguinte situação um estado que está altamente endividado um discurso de um estado saneado e na verdade não está nós aumentamos aí a dívida mais de 50% isso eu já tenho feito essa discussão sempre no primeiro ano do governo Zema ele recebeu o estado com uma dívida de 118 bilhões nós estamos chegando em torno de 150 a 160 bilhões de reais o nosso líder Ulisses passou algo aqui que eu gostaria que no final da minha fala constasse na ata dessa reunião o seguinte o inciso décimo do artigo 167 A da Constituição Federal de 1988 incluído pela emenda constitucional 109 de 2021 proíbe qualquer benefício fiscal caso a despesa corrente esteja acima de 95% das receitas correntes e essa é a situação do estado de Minas Gerais eu gostaria que constasse isso em ata porque nós estamos parecendo que a gente está fazendo um discurso muito errado que é a gente está tentando dividir o certo e o errado um estado endividado que não está pagando na dívida como justificativa de que não conseguem pagar o salário reajustar o salário dos servidores da forma que é possível porque o ICMS caiu agora nós vamos dar um benefício de ICMS agora você imagina nós estamos falando que 50% do ICMS é do estado o outro é do município quem que vai cumprir com o do município vai sentir e principalmente nós estamos falando de Belo Horizonte que é o principal celeiro hospitalar do estado de Minas Gerais e do país como que vai ser essa questão eu vejo os hospitais de Belo Horizonte e também espalhados por Minas Gerais implorando reajuste quanto atual anual e eles não tem esse reajuste e parece que a maior importância nossa hoje é fazer uma discussão de emplacamento de carro de compra e venda de carro e na verdade o povo lá fora está sucubindo as filas do SUS de uma forma drástica nós falamos estamos reforçando a necessidade do fornecimento de mamógrafos digitais em todo o estado de Minas Gerais e principalmente nas cidades que já tem a sua equipe técnica de imagem o técnico que faz o raio-x nós conseguimos colocar os mamógrafos lá para a gente poder inverter a cadeia de investimentos nós estamos gastando milhões de reais no tratamento do que na prevenção e esse discurso agora pode do projeto que eu acho que o Zema vai vetar porque ele está com dificuldade financeira precisa utilizar esse recurso principalmente do que se quer fazer uma anistia dessa dívida para isentar de multa e juros dos últimos cinco anos que não foram pagos eu acho importante também pedir a comissão junto com todos os deputados se a gente puder fazer um requerimento aqui de informação da seguinte forma nós sabemos que existe uma dívida das locadoras em relação ao recolhimento desses 3% de diferença dos últimos cinco anos será que o Estado está deixando prescrever essa dívida e não está executando os últimos a cada ano que pode se prescrever pode estar acontecendo isso não se discute eu não entro na justiça contra as empresas faz a prescrição isso é um crime fiscal é importante eu acho que se a gente puder pedir o pessoal da consultoria para fazer para nós para a gente poder assinar e pedir para saber se em relação a esse esse fato da lei 14.937 que dá faz a exigência do pagamento dos 3% no momento da venda para das locadoras para as outras empresas se houve algum tipo de prescrição do valor por talvez algum tipo de benefício fiscal a essas empresas será que alguém poderia nos ajudar aqui da comissão da consultoria da comissão acho importante a gente fazer esse levantamento se a gente puder distribuir ele e claro aprovar e pegar informações e eu acho que algo também está precisando a gente fazer uma discussão mais séria aqui dentro da casa tem requerimentos de informação que nós estamos pedindo que está parado mais de um mês e meio e não consegue aprovar em plenário como é que a gente trabalha sem dados principalmente quando a gente está falando de saúde a comissão de saúde já disparou mais de 100 requerimentos e não consegue sair da casa que tipo de trabalho é esse eu vejo a serenidade de alguns projetos aqui na casa que aprovam uma semana enquanto a gente não consegue aprovar a PEC 13 que é possibilitar nós deputados mandar emendas parlamentares para os hospitais filantrópicos em anos eleitorais que tem SEBAS que são serviços continuados esse é o projeto que tem que andar com serenidade dentro dessa casa ano que vem é ano eleitoral os hospitais vão receber um centavo se continuar da forma como está então eu acho que realmente nós precisamos dar esse voto de confiança para o governador porque a gente sabe que ele vai vetar esse projeto viu Luana fica tranquilo que ele vai vetar e vai mostrar que está preocupado com as finanças do estado com a palavra o deputado Luana obrigada presidente boa tarde a todos nessa audiência que a gente tem tentado comparecer entridas e vindas ao longo de toda a nossa tarde de trabalho aqui na assembleia bom presidente colegas deputados que estão aqui hoje eu não estou fazendo uma fala para que a gente tenha simplesmente um vídeo para viralizar no instagram ou no tiktok apesar de que é muito bom quando essas coisas acontecem porque a gente consegue popularizar o entendimento para a população do que está acontecendo aqui então eu queria pedir de coração que vocês prestassem atenção no que eu estou dizendo porque eu acho que a gente está numa discussão que vai dizer qual que é o rumo que a gente quer tomar enquanto estado não tem nada além disso ontem quando a gente estava na reunião sobre o mesmo tema eu falei sobre como que deputados do nosso bloco eu deputada Bela preciso falar também do deputado professor Clayton que fez muitas emendas como que nós fizemos emendas para fazer com que esse benefício fosse garantido e estendido para os mais pobres e para os mais vulneráveis então tem emenda para garantir que o benefício fosse estendido para pacientes oncológicos tem emenda para garantir que o benefício fosse estendido para mulheres vítimas de violência doméstica tem emenda para garantir que o benefício fosse estendido para os veículos das nossas associações de catadores tem emenda para garantir que o benefício fosse estendido para os veículos das santas casas e hospitais filantrópicos do Estado, tudo isso muito importante. Mas tudo pauta de pobre. E não existe lobby de pobre. Não existe lobby para pobre, não existe lobby para quem trabalha com filantropia, não existe lobby para quem trabalha para quem está do lado de lá. Para quem está do lado de lá. E, temporariamente, a gente está do lado de cá. Temporariamente, a gente está ocupando uma cadeira de prestígio, uma cadeira de poder, uma cadeira bem paga. Temporariamente. A vida muda. Tudo muda o tempo todo. Então, eu estou aqui agora para fazer lobby para rico. Porque, quem sabe, assim, a gente consegue pautar essa discussão. O setor de serviços foi o setor que mais gerou empregos no Estado de Minas Gerais. E, pelo que eu pesquisei, eu não sou empresária, mas me parece que locadora está dentro do setor de serviços. Se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor, os deputados que são empresários, mas eu sou uma mera professora. Tem muita coisa para aprender. De educação, a gente sabe, mas dentro da economia ainda tem muito para ser aprendido no nosso mandato. O segundo setor que mais gera emprego em Minas Gerais é o setor da indústria. Então, eu quero pedir à minha assessoria que está aqui presente, à minha assessora Mel, que protocole uma emenda, e eu abro para assinatura de todos aqui, para que a gente estenda o mesmo benefício para a indústria, para os veículos da indústria. E a gente vai contactar pessoalmente todas as associações dos industriais de Minas Gerais, para que eles façam lobby para que isso seja aprovado aqui. Ou algum deputado vai falar que a indústria não gera emprego em Minas Gerais. A gente fazer, a gente conseguir que a indústria de laticínios, que gera tanto emprego e que tem tanto a ver com o perfil do nosso Estado, tenha o mesmo incentivo. Ou alguém vai falar que o povo da indústria de laticínios não gera emprego e não merece esse incentivo. Será que é porque eles não bancaram a campanha do Zema? Vamos estender esse benefício para o pessoal do setor da construção civil, que segurou a economia na pandemia. Se vocês pesquisarem a maior parte das cidades, o setor que continuou gerando emprego na pandemia, quando o setor de serviços, infelizmente, precisou frear, precisou ficar em casa, foi a construção civil. Então, vamos estender esse benefício aqui hoje para os veículos que trabalham na construção civil. caminhões, carros, as motos de todo mundo, dos pedreiros, de todo mundo. Vamos estender esse benefício. Porque esse discurso de que as locadoras vão sair de Minas está pegando. A base do governo está conseguindo fazer com que pegue. A gente precisa reconhecer isso. O povo está com medo. Meu Deus, as locadoras, os grandes geradores de emprego de Minas Gerais vão sair do nosso Estado. É o fim do mundo. O nome desse Estado não deve ser Minas Gerais pautado na mineração. A gente não deve ter indústria de leite, de queijo. A gente não deve ter indústria de techo. A gente não deve ter construção civil. A gente não deve ter nada aqui. A gente só deve ter emprego do agro. A gente só deve ter emprego aqui do povo das locadoras. Porque está uma advocacia generalizada pelas locadoras. Então, eu quero dizer a vocês, não sei se a Mel ouviu, quero fazer essa emenda, para estender o benefício para a indústria, para todos os veículos da indústria, estender o benefício para todos os veículos da construção civil, são os três setores que mais geram emprego no nosso Estado. Porque aí a gente vai conseguir justificar. Aí fica plausível. Aí é um discurso quem está preocupado com emprego e renda. Caso contrário, esse é um discurso aqui e a defesa dessa pauta aqui é lobby para rico e lobby para doador de campanha. E isso é inaceitável. A gente não pode tolerar, enquanto deputados, defensores do interesse do povo mineiro, à direita ou à esquerda, ao centro, para baixo, para cima, não interessa. Enquanto defensores do interesse do povo mineiro, que é apenas um setor, dentro do setor de serviços, não é nem todo o setor de serviços que vai ter esse benefício, é um setor. As locadoras, dentro do vasto setor de serviços, vão ter esse benefício. Qual que é a diferença? As locadoras são mais importantes do que os nossos produtores do agronegócio, que alimentam as nossas casas? São mais importantes do que o povo dos laticínios? São mais importantes que a nossa indústria teixo? Que lá no Centro-Oeste, minha região é fortíssima, emprega muito? Eu quero ver algum deputado falar isso. Ou será que é porque esse povo não colocou cinco milhões na campanha do Zema? Então, eu estou pedindo aqui, já que lobby para pobre não emociona ninguém e não move ninguém, vamos fazer lobby para rico e vamos pautar essa discussão, então. Porque aí, quem sabe, a gente consegue escancarar o que de fato está acontecendo aqui. A outra questão que eu quero trazer, gente, é que Minas Gerais tem um decreto de conflito de interesses. Decreto 4.048.417.2022. E a gente precisa colocar nesse decreto de conflito de interesses a proibição de aprovação de isenção nessa assembleia para quem doa para a campanha. Doar para a campanha é um ato legítimo, direito de qualquer cidadão, de todo mundo que tem dinheiro para poder fazer isso. É muito legítimo. Mas as contas existem e quem paga a banda escolhe a música. Quem paga a banda decide se vai ser a Chess, se vai ser forró, rock and roll, se o povo vai dançar agarradinho ou se cada um vai dançar solto. Então, que hoje, nessa casa, a gente assuma que isso tem um conflito de interesses muito claro. A Assembleia de Minas Gerais, através dos seus deputados, que deveriam representar o interesse de mais de 20 milhões de mineiros, parece estar disposta a pagar uma dívida de campanha do governador Romeu Zema. Isso é uma dívida de campanha do governador Romeu Zema. Deputados, especialmente os que são da base do governo e estão presentes aqui hoje, daqui a alguns dias vocês vão entrar numa luta com a gente e uma luta legítima que faz parte da democracia para que a gente aprove o regime de recuperação fiscal. E vocês vão subir na tribuna e vão falar que o Estado está falido. e vocês vão falar que a gente precisa aprovar o regime porque a gente precisa viabilizar as propostas e os projetos do governo de Minas. Como vocês farão isso depois de terem advogado por uma isenção desse tamanho para um setor específico dentro do setor de serviços? Isso não para de pé, é muito frouxo, a argumentação é muito frouxa e está esfacelada, nasceu esfacelada. É importante dizer também aqui, gente, que se for para a gente falar sobre as questões econômicas que de fato interessam para o nosso Estado, a gente tem mais coisa para discutir. A gente pode discutir o licenciamento ambiental, a gente pode falar sobre como existem e até os servidores do meio ambiente, defensores do meio ambiente advogam e defendem que tem regulamentações que já estão velhas e que precisam ser alteradas. Os maiores defensores do meio ambiente entendem isso. Vamos discutir aquilo que de fato vai impactar a geração de emprego e renda nesse Estado e não vamos, deputados e deputadas, com mandatos confiados pelo povo mineiro. O povo confiou na gente, gente. Lá em outubro, quando eles votaram na gente, eles confiaram na gente. E a gente vai abrir a carteira do Estado para bancar dívida de campanha do governador. Porque não tem mais nada, não tem mais nada que explique ou que justifique uma isenção desse tamanho para locadoras em que o principal beneficiado é um dos maiores doadores da campanha do governador. Algo que eu disse é mentira? Se for mentira, eu peço que os deputados peguem o microfone, porque isso é legítimo, isso é democrático, e digam, deputada, você mentiu. E me apresentem os dados contrários, porque eu não brigo com o número, não. Me apresentem os dados contrários que a gente vai acatar. A outra questão é que eu acho que o Lucas trouxe com muito brilhantismo quando ele falou da expectativa de veto dele com um tom muito irônico, muito bem-vindo para esse momento. Que o governador Romeu Zema vem de um partido que criticou muito a então presidenta Dilma Rousseff quando a Dilma elegeu a política dos campeões nacionais. Vocês lembram da política dos campeões nacionais? Os setores que o governo federal elegia como setores prioritários e fundamentais para a geração de emprego e renda do país. E esses setores, então, precisavam ter suporte tributário, isenções tributárias, ajuda, doação de terreno, energia elétrica, o que fosse. Só faltava buscar o povo em casa levar para trabalhar para ajudar esses setores que o governo federal entendia que eram fundamentais. Eu vou trazer aqui o setor automobilístico, presidente. Todo mundo lembra que o governo federal fez isso. E o Partido Novo bateu demais nessa política de campeões nacionais. O mercado tem que se regular. A gente não deve dar condições específicas para setor nenhum. Nenhum setor é mais importante que o outro na roda da economia. Ora, está todo mundo sujeito às mesmas regulamentações. A política de campeões nacionais... Para concluir, deputado. Vou concluir. A política de campeões... Inclusive, presidente, agradeço a gentileza de me ceder a palavra numa comissão em que eu nem sou membro. Te agradeço muito por isso. Mas só para concluir meu raciocínio. A política de campeões nacionais vai ser feita pelo governador liberal, Romeu Zema? Curiosamente, vai ser feita para um setor em que o principal beneficiado é doador da campanha dele? Todo mundo sabe que essa emenda tem CNPJ. Essa emenda tem CNPJ. Então, eu peço que vocês lembrem dos eleitores para quem vocês pediram voto. Porque esse povo confiou na gente e a gente não pode fazer um negócio desses aqui hoje. Ou então, vamos fazer igual eu propus para todos os setores das três áreas que mais geram emprego em Minas Gerais. Porque eu já percebi que lobby para rico move a turma. Então, vamos lá fazer. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Mas não, deputado professor Cleiton. Presidente, só vou deixar aqui uma pergunta acerca do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 16 diz assim, a criação e expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de um, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. A minha pergunta é existe uma estimativa do impacto orçamentário financeiro junto dessa lei? Segundo, existe uma declaração por parte do ordenador de despesa, no caso, governador do Estado, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias? São as duas perguntas que eu quero deixar aqui, presidente. E também, presidente, relatou, foram apresentadas 18 emendas do deputado professor Cleiton. não vai acolher nenhuma, presidente. Tem algumas aqui que eu sei que são caras à vossa excelência. Sim, com certeza. E pedindo também, presidente, que nós sabemos, estamos aqui fazendo aquilo que é desse parlamento, a possibilidade de discutir esse projeto, que nós entendemos, presidente da Comissão de Administração Pública, nosso presidente, meu, deputado Beatriz Sequeira, deputado João Magalhães, que é algo que nós precisamos discutir exaustivamente, quando nós fazemos isso, não é apenas uma obstrução, é também uma reflexão acerca de um projeto, deputado João Magalhães, que nós entendemos que vai sim trazer o impacto de renúncia fiscal. Tem uma frase de um grande professor da USP, que ele fala que números a gente estrangula, tortura, para eles dizerem aquilo que nós temos vontade que eles digam. Deputado, só um esclarecimento, o meu projeto é só de informações sobre o PVA, não tem aumento de, não acarreta nenhum aumento de despesas nem de receita, e nem isenção. Sim, presidente, eu li o projeto, conheço, desde 2003. A vossa excelência acabou de dizer que o projeto do João Magalhães vai acarretar. Eu citei a vossa excelência, mas a vossa excelência está sentada, ele tem total respeito. Mas só uma informação, a relatora catou a emenda e tirou a retroatividade das cobranças do CNPJ, que a deputada tão bem disse há pouco. deputado Lohana. Posso concluir, presidente? Sim. Os dois presidentes estão aqui. A minha conclusão é simples. Eu queria pedir a vossas excelências, deputado Zé Guilherme, que é alguém que eu tenho imenso respeito, assim como os demais deputados da base do governo que estão presentes nessa comissão, que temos a plena convicção, a plena certeza que esse projeto vai passar. Nós estamos aqui fazendo a obstrução, fazendo a discussão, o projeto vai passar. Mas que tivéssemos aqui a mesma gana, a mesma luta, a mesma batalha que estão tendo com esse projeto para que a gente resolvesse, deputado Zé Guilherme, por exemplo, a situação dos servidores aposentados da Minas Caixa. Apresentei quatro emendas ao projeto do governo que a gente entende que é danoso, lesivo e que não resolve o problema dos mesmos para que nós tenhamos aqui a sensibilidade de resolver a situação desses homens e mulheres que estão há três meses sem receber e muitos, inclusive, saindo das suas casas para irem morar de favor com parentes. E fica aqui a pergunta, deputado Zé Guilherme. Nenhuma emenda do professor Cleito pode ser incorporada? Obrigado. Com a palavra, deputado Leleco. Deputado Zé Guilherme, nós já estivemos aqui por diversas vezes hoje e eu tomei para mim duas fotografias aqui muito importantes. a primeira é que o Brasil inteiro vai poder acompanhar alguém até baixou o sonho. Eu vou mostrar a foto aqui também, é importante. A fila do IPSEG que está lotada de gente que o Zema não atende porque ele acha que gente não deve ser atendida e retira o dinheiro e não aumenta salário. Esta fotografia, se alguém puder buscar aqui, os meninos da televisão aqui são bão. Eu não estou falando nada além do que diz o diário do Aço na notícia fila, freio e sereno. Usuários do IPSEG dormem na porta do hospital. Você conseguiu mostrar? Está bem. Agora eu vou mostrar a segunda fotografia. Eu vou dar o outro nome aqui porque de repente as pessoas vão pesquisar para saber quem é. É o Kojak. O Kojak. Eu lembro de uma brincadeira que era chamada Onde Está o Oli? E aí eu gostaria que vocês pudessem descobrir quem é o Kojak nessa fotografia. Mas se vocês confundirem, ele está do lado esquerdo de quem ele domina e manda. Que é o governador Zema. É por isso que nós alcunhamos a expressão Salim a partir do Kojak que Zema é de matar. Viram como é pedagógica a situação? Eu falei Kojak, aí apareceu aqui também o Gustavo Valadares. Olha só. Esta reunião em que o Salim Matar está presente aconteceu no interior do Palácio do Governo com os secretários. E o secretário de Governo Igor Eto ainda nos ajudou no dia 13 de fevereiro desse ano e disse assim Participei na tarde da segunda 13 de fevereiro de 2023 juntamente com o governador e outros secretários de Estado da reunião que definiu diretrizes estratégicas do governo para 2023. Eu pergunto ao senhor presidente dessa comissão se alguém que é nomeado pelo Estado abrir mão do salário isso retira dele as obrigações contraídas pela nomeação ou retira dele algum poder ou direito pelo fato dele ter falado que não gostaria de salário creio que não o senhor não precisa ficar constrangido é retórica pois bem como é que alguém que é dono de uma empresa aponta para o governo ele sendo membro do governo na diretriz estratégica que o governo vai isentá-lo de pagar imposto isso é a pior das advocacias deputada Lohana isso chama-se extensão da vida privada fazendo da coisa pública uma extensão do seu negócio ou no linguajar mineirês é o cabra olhando para o próprio umbigo mas assim não é só olhar é ele mesmo fazendo do Estado o pior para o povo e o melhor para si mesmo isso é advocacia em causa própria eu acho que até o nome está bonito isso chama roubo isso é alguém escreveu aqui no mínimo conflito de interesse isso não pode ser nem tratado como conflito de interesse porque nós estamos diante de um ato de improbidade administrativa e eu creio que o nosso bloco democracia e luta infelizmente fazer o que a gente sempre diz que não haveria de ser feito que é de judicializar a política nós vamos ter que recorrer à justiça para comprovar que os crimes que imputam neste projeto de lei desde a presença do Salim Matar como membro oficial do governo advogando em causa própria ganhando dinheiro e roubando e do próprio governador que inclusive pode verificar que na fala do deputado Lucas aqui há um problema gravíssimo porque ele ele manda um projeto de lei inconstitucional porque ele abre mão de receitas imbricado numa relação direta onde ele declara a falência do Estado ou a dívida do Estado e apresenta um projeto de lei abrindo mão de receita se isso não é improbidade administrativa na face da terra eu não sei onde é que a justiça então vai poder nos ajudar a atuar eu quero lembrar ainda que se há uma chantagem daqueles donos do negócio para cima daqueles que tem que decidir eu pergunto se há algum lugar no Brasil algum Estado que tenha esta isenção porque se vocês me mostrarem que tem algum Estado que dê essa isenção para as locadoras eu vou dizer corre o risco desse querendo correr para lá mas não existe existe não Zé Guilherme o trem está feio e quem está pilotando o trem não sabe para onde vai levar o Estado eu talvez lembrasse de Moisés aqui quando teve que libertar o povo o povo ainda reclamava só tomava sopa de cebola agora você traz a gente para o deserto nem isso a gente tem o Zema está conduzindo o Estado de Minas Gerais para uma segunda fase que tentou ser o governo Bolsonaro eu posso dizer que Zema é a continuidade daquilo que o Brasil disse não quando derrotou mesmo gastando trilhões para tentar comprar eleição que foi isso que Bolsonaro fez e está sendo desvendado a cada dia o Zema está colocando em prática aquilo que o Bolsonaro ia tentar fazer se eleito fosse e qual é a situação então a isenção que está colocada aqui do IPVA ela lá em cima agora numa audiência pública sobre o rodo minério foi questionada assim como a concessão das rodovias num projeto de passado não tem nada de novo ontem isso também foi denunciado ele abre as concessões hoje foi a Copasa no outro mais texto ali também vai a Semig o Ipseng cuja fotografia podemos colocar aqui mas o pior de tudo que é para arrebentar o Estado de vez é que o Zema ele pegou um pacote inteiro de maldades de privatização que foi escrito e desenhado pelo Salim Matar que inclusive eu nem sei quanto tempo de vida mais tem porque eu não sei de onde vem toda a ganância se o sujeito analisar a vida dele ele vai perceber assim olha eu não tenho tanto tempo de vida assim mais eu vou parar de ser ganancioso eu vou viver perto dos meus netinhos eu vou cuidar da vida com mais tranquilidade mas parece que o sujeito não acumula sabedoria e vai fazer feito uns aí acumula riqueza para depois deixar o espólio e aqueles que vão brigar por esse patrimônio aqui degladiando em vida é muito cruel e é por isso que nós estamos apelando não só para os limites éticos mas para a sensibilidade da vida é porque a gente está vendo que enquanto os trabalhadores da FEMIG estão ali se desdobrando para trabalhar três turnos aqueles que ganham bilhões estão lá dentro da sala definindo de onde é que vão tirar dinheiro e o Salim decidiu que ia tirar o dinheiro da Codemig da Copasa da CEMIG do IPVA de tudo e o Estado de Minas está de joelhos diante do poder econômico quando a política está de joelhos diante do poder econômico algo está muito mal na sociedade e nós acabamos de ver isso aqui descrito cuspido e escarrado como diria GCE Quirino lá no Nordeste é cuspido e escarrado paisagem de corrupção e é uma corrupção danosa porque ela resolveu usar o Estado para poder atingir seu objetivo máximo para concluir deputado deputado eu tenho certeza que participar aqui desta comissão nesse dia de hoje não é uma tarefa fácil e não é nenhuma tarefa de molecagem para nenhum de nós é uma tarefa que a gente no mínimo está aqui trazendo para a sociedade e as três últimas perguntas são você que está aí acompanhando junto com os deputados aqui você acha justo você pagar 4% de IPVA às vezes nem podendo tirar o seu carrinho da garagem e salim matar que tem bilhões pagar 1% você acha justo que depois de um ano tendo bilhões de lucro ele possa vender esse carro com a mesma isenção inclusive retroagindo anos atrás você acha justo dono de montadora e dono de locadora comandarem o governo de Minas Gerais e mostrarem seus tentáculos na Assembleia Legislativa se você acha justo é diante desta injustiça que eu tenho certeza que você disse não que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa não ao Zema porque Zema é de matar obrigado deputado com a palavra a deputada Beatriz Serqueiro presidente boa tarde boa tarde ao meu presidente da Comissão de Administração Pública boa tarde aos colegas parlamentares deputado Gustavo Aladares que foi hoje lá na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia dizer que o reajuste protocolado pelo governo não é marketing vai votar mesmo não é deputado? eu só não entendi porque que ainda não foi pautado nas comissões em que o governo é maioria na casa mas ele explicou que ele está trabalhando muito empenhado para que o reajuste que é abaixo do mínimo mas que seja rapidamente aprovado e o deputado também se comprometeu em já levar a nossa solicitação à comissão de perdão à CEPLAG para que tão logo seja aprovado o retroativo seja pago em folha complementar em folha extra que é um reajuste devido desde janeiro desse ano presidente Zé Guilherme eu acho que é a primeira vez nesse ano que eu venho à comissão eu tenho dado trabalho ao governo em outras comissões nesse período mas esse debate sobre o IPVA é um debate que eu acompanho desde a primeira legislatura eu tenho um projeto de lei a respeito disso e achei que seria correto da minha parte também compartilhar e fazer o debate aqui nesse segundo turno a gente já está votando para esse segundo turno de um projeto que está diferente do seu original o original tinha uma função extremamente importante mas que no decorrer da tramitação e especialmente esse ano na comissão de fiscalização financeira e orçamentária ele teve uma alteração estrutural eu fiquei me perguntando deputado Leleco como é que nós chegamos aqui a ter uma situação de dar um retorno a um grupo econômico a um retorno muito prático nos seus lucros um retorno àqueles que apoiam inclusive financeiramente o atual governo do estado e eu fico ainda tentando entender como é que nós estamos fazendo isso com muito pouco constrangimento porque uma questão é se nós estivéssemos aqui debatendo alterações na legislação tributária de modo a fortalecer setores econômicos em Minas qual é o retrato da situação econômica do estado é um retrato em que nós precisamos fortalecer determinados setores e portanto o estado abre mão de parte de uma tributação na perspectiva do fortalecimento coletivo de um fortalecimento que vai beneficiar toda a sociedade que vai trazer melhores indicadores para o estado que vai contribuir para que nós tenhamos mais geração de emprego mais geração de empregos de qualidade mais geração de distribuição de renda no nosso estado e portanto um retorno que fosse mais coletivo ao contrário disso a gente está vendo e essa reunião aqui da comissão vai definir sobre isso um forte poder político e econômico de um grupo que é um aliado estratégico do governo Zema é difícil explicar as pessoas que estão fora aqui dessa bolha do poder legislativo porque nós não estamos retirando o que as locadoras têm eu gostaria eu e o deputado Gustavo Valadares já discutimos muito isso ele é muito contra o meu projeto aqui na Assembleia porque eu acho que nós deveríamos retirar o privilégio que as locadoras de carro têm hoje de 1% do pagamento do IPVA mas nós não estamos debatendo sobre isso as locadoras continuam com o benefício de pagar menos toda a população em geral do IPVA sobre o discurso de acordo com a turma que defende as locadoras que eles geram muito emprego e que eles iriam rapidamente ir embora de Minas Gerais então se nós perguntarmos ao orçamento aprovado pela Assembleia para 2023 em 2023 o benefício fiscal com redução de alíquota de IPVA será de quase 1 bilhão e meio o benefício fiscal continua as locadoras continuam pagando menos do que toda a população geral mas isso para elas não é suficiente então eles se tornam consultores sem remuneração eu escutei tantos colegas elogiando isso como é que é o nome? Salim Matar não é que é um consultor sem remuneração hoje gente é de uma é de uma fraternidade a pessoa ser consultora de um governo do estado por achar que a opinião dela é importante tanto para o estado que ela faz sem receber não foi isso? é o nome certinho? é um voluntariado muito interessante um consultor especial achei consultor especial da gestão Zema e foi muito elogiado se a gente buscar aqui foi muito elogiado ele é uma pessoa tão bacana que ele pega a experiência que ele tem para dizer ao governo a melhor forma de fazer gestão sem cobrar nada ops está cobrando fatura vai ser paga assim que esse parecer de segundo turno for votado em plenário está vendo como o troco chega como o retorno é a lei do retorno a vida tem uma lei do retorno que ela ela é 100% retorna às vezes demora às vezes não então está retornando a consultoria especial prestada de forma voluntária com muita militância no Twitter muita militância no Twitter muitas críticas há uma forma de pensar política diferente da não política do partido novo mas o benefício permanece da lego foi votado aqui nós já votamos o orçamento para 2023 não tem mudança no benefício não tem redução dos privilégios que as locadoras de carro que deve ser a nossa função primeira imagino que a economia mineira ela gira em torno da locação de carros a gente não tinha compreendido bem o cenário real da economia mineira como a economia mineira gira em torno da locação de carro nós precisamos protegê-la de uma forma muito 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 forte e aí não só o privilégio existente está mantido quando é o que nós estamos discutindo agora e o nosso papel aqui na comissão ele é da obstrução mesmo quando além do privilégio você precisa retroagir em mais benefícios que me parece que essa parte de retroagir já está superada a gente vai ficar só com parte da vergonha que vai ser daqui para frente retroagir eles vão ter que pagar de alguma forma mas veja bem deputado Leleco eu fui tentar entender que esse mundo das locadoras aqui em Minas Gerais para 2023 as locadoras terão 1 bilhão 466 milhões 515 mil 773 reais de benefício fiscal com a redução da alíquota de PVA isso está mantido não tem nenhuma mudança a revenda de carros das locadoras depois de 12 meses que elas utilizam o carro e só fazem a revenda de 12 meses elas não recolhem o ICMS nós estamos falando aí de mais 12% as locadoras elas compram seus automóveis diretamente das fábricas o que vai lhes dar uma redução aí no custo aí é um benefício comercial de 15 a 20% ou seja 50 a 60% do faturamento das locadoras está na revenda então nós estamos falando de um grande negócio que não satisfeito com os benefícios e isenções já existentes não está se alterando eles continuam com os benefícios o ano de 2023 vai ser a farra da isenção do benefício fiscal enquanto vão tentar nos pressionar a aprovar a adesão ao regime de recuperação fiscal enquanto o governo tenta nos convencer que não consegue pagar o piso salarial porque ele não tem dinheiro enquanto tenta nos convencer de que ele não consegue resolver a situação da gestão do IPSENG que vossa excelência acabou de abordar nós estamos falando do que? 600 milhões 460 milhões só da localiza do último período que eu pesquisando junto as notícias veiculadas na imprensa a secretaria da fazenda chegou a ser questionada sobre o número de autuações realizadas junto às locadoras por força da regra que é existente e que está em alteração aqui perguntou se a secretaria da fazenda estava realizando o rastreamento dos valores devidos pelas empresas a imprensa a secretaria da fazenda nada informou ou seja o governo passou quatro anos sem cumprir a execução de uma complementação no caso da revenda não é isso? que as locadoras deveriam fazer então nós estamos falando de quase cinco anos de governo Zema que ele não fez a cobrança devida às locadoras deve ser por causa do consultor especial que ele tinha que deve ter aconselhado a não fazer essa cobrança e aí nós estamos diante de uma mudança de regra para fortalecer um grupo econômico que continua a fazer o financiamento político e também econômico dos seus no governo do Estado eu que faço pauta da educação que estou lutando pelo que? 12,85% o tempo já acabou não é presidente? eu estou de costas para o relógio hoje e eu estou leve hoje presidente eu não xinguei ninguém não alterei a voz eu estou uma pessoa plena hoje em que pese constrangida enquanto parte do parlamento porque nós deveríamos presidente eu vou finalizar nós deveríamos estar discutindo como fortalecer a economia olhando para outros setores econômicos de Minas Gerais nós que viemos de uma pandemia e portanto muitos setores econômicos ficaram muito desestabilizados como é que nós poderíamos fortalecê-los e nós estamos focando toda uma energia em ampliar benefícios e privilégios a quem não precisa essa lógica no Brasil gente ela é ela é completamente invertida você deveria ter aqueles que contribuem mais para a economia para nós termos a diminuição das desigualdades se nós pensássemos enquanto sociedade mas como a gente está num mundo muito selvagem ainda do capitalismo aqui no nosso país vamos lucrar não importa o quanto o Estado fique penalizado com isso porque tem um prejuízo teve um prejuízo para o Estado não é presidente o governo Zema não ter cobrado nada nesse período todo tem um prejuízo que não volta a gente não rever daquilo que poderia ser aplicado em áreas importantes que a gente faz tantas pautas sociais aqui o senhor me viu fazendo tantas pautas sociais aqui e que a gente não conseguia avançar então eu acho um momento ruim do parlamento avançar com essas proposições aqui na casa mas nós do bloco democracia e luta a gente vai cumprir nossa tarefa aqui da obstrução do debate e de votar contra esse Estado de coisas aumentando esse poder econômico das locadoras aqui no nosso Estado obrigado presidente obrigado deputada Beatriz sobre a mesa proposta de emenda número 38 deputada Leninha artigo 3º acrescenta-se o seguinte parágrafo 4º do artigo 10 da lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 parágrafo 4º todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados a locação de propriedade de pessoa jurídica deverão ser estendidas a veículos de propriedade de associações e cooperativas da população tradicional e da agricultura familiar opino pela rejeição da emenda encerra-se a discussão sobre a mesa requerimento do deputado Ulisses que pede que seja adiada a votação do PL 2803 de 2021 para encaminhar presidente para encaminhar deputado Ulisses presidente dado todos os argumentos aqui já compartilhados tanto que fiz inicialmente quanto os nobres colegas do nosso bloco fizeram ao longo dessas horas é chegado o momento também que eu queria compartilhar com vossa excelência eu vi que vários deputados cansados temos uma atividade institucional importante às 19 horas que era um tempo importante acho que a gente teve um bom debate aqui mas eu acho que o adiamento da votação seria bom depois de todo o debate para a gente poder refletir o pessoal todo se recompor para a atividade institucional que teremos logo em seguida então eu queria pedir a compreensão de vossa excelência para que a gente votasse esse requerimento adiasse essa votação retomasse essa discussão amanhã eu acho que os debates aqui ajudaram nessa reflexão foram debates não só propositivos no sentido das alternativas que nós temos mas de uma reflexão importante daquilo que nós estamos vivendo nesse momento e eu acho que eu não tenho quer dizer acho não não tenho dúvida em afirmar o quanto esse projeto tem um apelo da sociedade nós trouxemos dados aqui importantes um deles que não estava no debate é o quanto significativo esses valores do IPVA significam na vida não só dos mineiros como um todo mas dos cidadãos de Belo Horizonte eu falava aqui deputada Bia anteriormente companheira que é um debate que até então não foi feito porque não veio o impacto anexado a essa proposta tanto o impacto que se prevê arrecadar ou deixar de arrecadar com um incentivo futuro que começa a ter caso eles votem como o desmembramento da emenda que diz respeito a a cobrança retroativa mas os valores de IPVA correspondem a metade para o estado e metade para o município onde o veículo é emplacado e as locadoras a absoluta maioria delas dessas grandes podemos ter outras médias menores mas a gente sabe que 80% do setor são três empresas então elas são localizadas em Belo Horizonte emplacam veículos em Belo Horizonte então Belo Horizonte está perdendo uma arrecadação de IPVA de 50% quando aprovado se aprovado estes incentivos aqui então não foi ouvido eu não sei a lógica do próprio prefeito do município qual que é a opinião dele eu não sei se a Câmara tem ciência disso dos legítimos representantes dos cidadãos de Belo Horizonte obviamente nós temos aqui vários deputados e deputadas que tem domicílio eleitoral nós como deputados mineiros representamos a todos mas ouvir ou consultar os deputados de Belo Horizonte porque é uma medida que tem um impacto muito forte aqui nós votamos leis que impactam os mineiros como um todo 853 municípios só que neste caso tem uma concentração de impacto do deputado Leleco muito forte aqui porque metade nós vamos é dividido por 853 mas a outra metade concentra em um município então o impacto é muito grande se nós estamos falando aqui de uma dívida de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais sem contar juros e multa prevendo aí que possa chegar a 1 bilhão e meio são mais de 700 milhões de reais de passivo com a prefeitura de Belo Horizonte então se aprovado claro que agora nós estamos acreditando que o plenário também manterá se nada alterar aqui a gente espera que altere mas se nada alterar nós estamos dizendo que não haverá a isenção do passado mas de alguma forma as empresas que estão tentando na justiça não pagar o município de Belo Horizonte deveria acionar a justiça para cobrar do estado essa arrecadação e o estado que cobre das empresas se o estado quer abrir mão o governo deve ao município de Belo Horizonte mais de 700 milhões de reais dos anos que não arrecadou isso e está tirando da possibilidade de Belo Horizonte ter uma arrecadação então é um debate eu acho que merece ser feito também são informações que no aprofundamento do debate apareceram assim como a inconstitucionalidade da aprovação dessa proposta que diz respeito vou pegar vou pegar aqui exatamente o dado que diz respeito a a emenda constitucional 109 que proíbe qualquer benefício fiscal caso a despesa corrente líquida do estado do ente esteja acima de 95% e que é exatamente a situação do estado a partir do momento que o estado vive essa situação ele não pode dar esse benefício então nós estamos aprovando algo inconstitucional correndo risco o governador caso sancione essa proposta se é que ela virá a ser aprovada cometendo um crime de responsabilidade então nós estamos trazendo informações e debates aqui que impõem um nível de responsabilidade ainda maior e de discussão nossa então eu obviamente volto a reafirmar e encaminho a proposta de adiamento da votação já que foi uma opção de não aprovarmos o adiamento da discussão e aí foi bom o debate que fizemos porque a luz do debate nós trouxemos mais informações e diante destas eu afirmo a importância do presidente da gente então suspender por conta exatamente do que nós ainda temos atividade importante aqui como eu disse inicialmente mas sobretudo por essas informações aqui acho que eu ouvia câmara ouvia a sociedade de Belo Horizonte através de seus representantes legítimos e sobretudo para a gente compreender melhor essa questão da inconstitucionalidade não que seja inconstitucional uma proposta dessa mas uma proposta dessa neste momento em que o Estado se enquadra numa regra fundamental prevista na Constituição que é exatamente ter suas receitas correntes líquidas acima de 95% fato este que impõe a nós na minha opinião presidente a necessidade da gente adiar já que a gente já fez toda a discussão a gente adia vai buscar melhor essas informações e à luz dessas respostas a gente possa voltar a debater quem sabe numa proposta mais dentro da realidade da população que paga seu imposto paga aliás os 4% do IPVA não está vendo o investimento sobretudo nas estradas acontecer está começando a pagar pedágio caro e merece obviamente uma resposta nesse sentido não uma resposta de isenção de incentivo além do incentivo que as empresas já tem vírgula abro aspas nesse sentido empresas essas que tem soltado na mídia ouvir matérias ameaçando sair do estado elas empresas essas que já se beneficiaram ao longo dos anos desses desses incentivos lucraram com isso nesse sentido deveriam ter o mínimo de responsabilidade com o estado e não usar do baixo discurso de ameaçar o estado que vai para outro estado isso aquilo a gente sabe que não vai fazer isso colocando medo em alguns cidadãos e até funcionários da empresa que aí os deputados começam a receber pressão de uma mentira porque as empresas não vão sair daqui ninguém vai sair daqui porque ela tem o benefício de 1% e ninguém está dizendo que vai tirar esse benefício de 1% da locadora o problema é que ela usou desse benefício para se beneficiar em dobro burlar a legislação e desde 2007 que tem uma lei que diz que ela tem que pagar essa diferença ela não paga então que ela que eles regularizem continuem tendo sejam obviamente continuem tendo o benefício de 1% da sua locação é um benefício que pelos levantamentos todos os estados já oferecem às empresas então nada mais justo que esse benefício continue em Minas Gerais mas que não seja um benefício duplicado que elas paguem sobre a venda que elas fazem e a gente possa obviamente dar uma resposta mais clara para a sociedade então eu encaminho presidente um pedido de aprovação desse requerimento para que a gente adie a votação para encaminhar presidente para encaminhar deputada Beatriz Serqueiro acho que eu estou compondo o quórum de votação agora não estou? daqui da comissão? sim? o que? eu componho o quórum de votação aqui agora sim? está bem bem eu quero concordar com o deputado Ulisses Gomes e apelar para exatamente esse momento que nosso projeto já foi feito toda a discussão já está na hora da votação então se nós pudéssemos adiar a votação de modo a ouvir a prefeitura municipal de Belo Horizonte acho bem relevante deputado Ulisses a questão que vossa excelência trouxe porque depois a consequência da votação fica aqui com a Assembleia Assembleia que se torna responsável por algum impacto na redução de tributos em relação a um município no caso a nossa capital a responsabilidade é nossa também então acho que se tiver um consenso aí se nós pudermos construir um consenso entre os membros da comissão para adiar essa votação eu acho que não há prejuízo nenhum porque nós não deixaríamos de votar o projeto mas poderíamos ouvir pessoas e no caso um município importante nesse processo e eu quero fazer uma pergunta gente por que a gente não avança numa construção de um valor de IPVA único aqui no Estado por que nós vamos continuar deixando deputado Gustavo Aladares as pessoas pagando 4% de IPVA enquanto as locadoras ficam com o seu 1% por que a gente não amplia o debate e por que ao invés de a gente ficar nessa discussão reativa que ela é fora da realidade se vocês não aprovarem mais esse privilégio as locadoras sairão do Estado por que a gente não inverte de uma discussão reativa para uma discussão propositiva de modo a diminuir o imposto para o cidadão gente eu acho que essa discussão ela é tão contraditória para um governo do partido novo não é daqueles que defendem o pagador de impostos não era isso todo mundo está nessa sala aqui que tem carro paga 4% por que você vai pagar 4% e o Salim Matar vai pagar 1% por que a gente não consegue então enxergar para além do poder econômico e político das locadoras as pessoas porque que impacto tem se nós dissermos olha Minas Gerais considerando aí as condições econômicas financeiras esse momento que o país está se reerguendo numa nova política econômica tivemos a valorização do salário mínimo duas vezes no mesmo ano coisa que a gente não via há muito tempo programas sociais inclusive programas para fortalecer a venda de carros e portanto vai aquecer é isso que gera emprego viu gente porque vai ter que ter produção de carro a produção de carro vai trazer mais empregos as pessoas vão empregadas elas vão consumir mais consumido mais elas vão gerar o aquecimento da economia de outros setores isso gera emprego isso tem um impacto extremamente positivo na sociedade por que a gente não avança para trazer para o cidadão comum para trazer para as pessoas 1% do IPVA 1% geral Leleco 1% geral se a gente ficar aqui nessa chantagem de um grupo econômico se vocês cobrarem o que eu devo eu vou embora pego a bola pego o apito pego acabou o jogo vou embora por que a gente então não faz um outro processo rediscutindo a tributação no Estado que essa rediscussão chegue às pessoas eu me sinto aqui na Assembleia numa bolha numa bolha porque a vida concreta das pessoas lá fora a sobrevivência pagar as contas os impostos que chegam e que precisam ser pagos enquanto a gente aqui está fazendo uma obstrução para não aumentar privilégios de quem já tem privilégio porque esse aspecto de que não vai não está mexendo no privilégio das locadoras isso é muito importante não dá lacração de 30 segundos explicar isso mas a gente não está mexendo infelizmente mas não está mexendo no privilégio das locadoras elas continuarão pagando menos impostos continuarão não pagando ICMS continuarão comprando seus carros mais barato do que as pessoas continuarão com seu esquema de revenda porque o grande pulo é esse as locadoras lucram quase 60% do seu faturamento é na revenda nada disso está sendo alterado elas continuam com tudo igual continuam pagando 1% de IPVA continuam com seu faturamento na maior parte da revenda de carros continuam não pagando ICMS olha aí o problema para a educação quando não paga os seus 12% de ICMS continua lucrando e continua nós quando tem alguém beneficiado alguém está pagando a conta então tem alguém pagando essa conta de 1 bilhão 466 milhões de benefícios da redução do IPVA e quem está pagando essa conta é quem já está sobrecarregado com as outras contas por isso que esse debate ele é ele é fora da hora ele é indevido não é momento da gente aumentar privilégios para quem já tem privilégio esse acho que que é um debate importante a gente a Assembleia corre o risco de aumentar privilégios para quem já é privilegiado para quem já está bem para quem já lucra bastante e para quem de 2017 a 2023 não honrou seus compromissos com o Estado porque nós estamos falando disso de uma pressão de um poder econômico para dizer olha não quero pagar isso aqui que eu devo ou vocês mudam a lei ou eu vou embora você pode fazer isso no seu IPTU ah não esse IPTU está fora da realidade eu não vou pagar não e se não pagar eu pego a minha casa põe debaixo do braço e vou embora você pode fazer isso do posto de gasolina de tudo que nós pagamos no último período do preço da gasolina você pode fazer isso nas suas contas como é que a gente está cedendo a uma chantagem ou não chantagem a um poder econômico e político de um grupo que já é privilegiado para aumentar o seu privilégio está ficando fácil não cumpro a regra do jogo e depois eu vou pressionar para que a regra do jogo seja alterada mas isso não acontece com todo mundo porque você tem lutas aqui no Estado que você luta para uma lei ser implementada e que você não consegue porque o governo descumpre uma lei e naquilo que ele precisa cuidar ele não teve zelo não tem uma forma de responsabilizar isso não, gente 2017 2018, não é, presidente? a 2023 17, obrigada até 2022 vamos deixar 2023 para lá ninguém cobrou o que devia das locadoras é normal isso? professora chegar dentro da sala de aula gente, cansei vou sentar aqui não tem conteúdo para dar não tem avaliação para fazer não tem DED para preencher não me cobrem está podendo ser assim agora? vou pegar da minha realidade que é a escola está podendo ser assim? não me cobrem o que é isso? não me cobrem não, mas pela legislação você tem que cumprir você tem um LDB você tem um currículo não me cobrem é isso que as locadoras estão dizendo para a gente não me cobrem pelo que era a minha função ter feito e por que que isso acontece? eu tenho fé de que muita gente fora da assembleia está acompanhando essa discussão o que elas não querem pagar é quando elas deixam de cumprir a função de locadora para fazer revenda de carro o pulo está aí é a discussão da revenda é na revenda que ela lucra mais de 50% se você for olhar a balancete das locadoras o lucro delas não está a maior parte na locação mas está na revenda e é quando ela deixa de cumprir a sua função de locação de carro nós estamos falando disso olha eu tenho uma função eu sou privilegiada por exercer essa função o privilégio continua intacto vai ter isenção 1% esse ano benefício fiscal 1% de IPVA quando eu deixo de exercer a função eu quero continuar sendo tratada como se eu estivesse exercendo essa função eu acho esse processo extremamente constrangedor considerando as desigualdades que o Estado tem vivido e tem imposto a sua população então eu quero concordar presidente com o adiamento de votação deste projeto obrigado obrigado deputada Beatriz Serqueira em votação o requerimento os deputados que querem aprová-lo permaneçam como se encontram os deputados que querem rejeitá-lo se manifestem está rejeitado o requerimento sobre a mesa pedido de votação destacada das emendas 8, 23, 25 e 34 está deferido o pedido pela ordem presidente gostaria que fosse lida as emendas presidente emenda número 8 deputado professor professor cleito artigo terceiro acrescenta-se a seguinte paráfago quarto ao artigo décimo da lei 14 937 de 23 de dezembro de 2003 paráfago quarto todos os benefícios fiscais concedidos por essa lei para veículos destinados a locação descritos no inciso 1 desse artigo só poderão ser aplicados caso todas as estradas estaduais de minas sejam completamente recapeadas 8 emenda 23 deputado lucas lasmar acrescente ao artigo terceiro o seguinte paráfago primeiro os valores objetos da retroação desse artigo serão revertidos aos hospitais filantrópicos do estado de minas gerais emenda 25 deputado Ulisses Gomes acrescente o seguinte artigo os recursos oriundos do crédito tributário relativo ao IPVA decorrente do disposto no parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 14 937 de 23 de dezembro de 2003 suas multas e os demais acréscimos legais venceram até a data de publicação desta lei serão aplicados a ação 4451 apoio e fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência priorizando a criação de centros de referência para a prestação do atendimento integral emenda 34 deputado professor Cleiton acrescenta-se onde convier o seguinte parágrafo 4º ao artigo 10 da lei 14 937 de 23 de dezembro de 2003 parágrafo 4 os proprietários e sócios que detenham mais de 5% do capital social de empresas beneficiadas pelo inciso terceiro do artigo 10 dessa lei não poderão fazer doação de qualquer espécie para a campanha eleitoral ou fundos partidários devendo o estado de minas gerais revogar qualquer benefício concedido ou regime especial de tributação em caso de doação descrita neste parágrafo que tenha sido realizada após sua entrada em vigor em votação o parecer salvo as propostas de emenda e destaque deputados que desejam rejeitar o parecer os que desejam rejeitar o parecer manifestem pelo microfone voto contra presidente contra presidente pela rejeição os deputados que querem aprovar permaneçam como se encontram aprovado o parecer salvo propostas de emenda em votação as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator salvo destaque dois a sete nove a vinte vinte e dois vinte e quatro vinte e seis a trinta e três e trinta e oito os deputados que discordam do relator e desejem aprovar a emenda manifestem-se pelo microfone salvo destaque salvo destaque rejeição do relator se vocês se manifestarem vocês estão contra o relator é claro que eu sou contra o relator que é isso que você é contra presidente nesse caso claro eu sou contra o relator eu só poderia rever seu posicionamento eu ficaria mais confortável em votar presidente que o senhor aprovasse alguma não chegar a essa hora eu podia sim aprovar alguma mas somos contra presidente os deputados que querem aprovado permaneçam como se encontram está aprovado rejeitadas estão rejeitadas rejeitadas tem que constar esse ato presidente em votação as propostas de emendas que receberam opinião favorável do relator 21 e 35 os deputados que discordam do relator e desejem rejeitar a emenda manifestem-se pode suspender um minuto presidente uma gentileza é a suspensa reunião obrigada acordam do relator e desejem rejeitar emenda manifestos do microfone bota em branco presidente em branco presidente os deputados que concordam permaneçam como estão está aprovado em votação a emenda destacada número 8 com opinião contrária do relator os deputados que discordam do relator desejam aprovar a emenda manifestem-se para encaminhar presidente a emenda número 8 certo 8 a emenda número 8 o deputado cleiton propõe que os recursos arrecadados provenientes desse incentivo sejam destinados exclusivamente para recapiar as estradas do nosso estado de minas gerais ela pode ter dependendo do olhar algo redundante até porque o recurso de pva apesar de cair nos cofres públicos ser destinado a todas as áreas ela tem uma especificidade que se arrecada para investimento nessa área então eu acho acho não mas nesse sentido acredito ter uma coerência muito forte e pedir o apoio e compreensão de vossa excelência para que a gente reforce a importância acho que é um recado importante dos deputados para que este recurso já que o estado está dando incentivo diante da aprovação aqui mas que esses recursos arrecadados então sejam destinados para recapiar as estradas hoje sucateadas do nosso estado então na verdade a gente procura a partir disso cada vez mais ajudar o governador em algo que ao longo dos anos provou ser incapaz de priorizar então é um compromisso que a Assembleia assume e a gente propõe aqui com a sociedade que paga seus impostos que recolhe o IPVA desproporcional ao benefício que essas locadoras têm mas que tem o direito de ter as estradas bem cuidadas então nesse sentido a proposta do deputado Cleito vem em consonância com aquilo que a sociedade cobra requer e vivencia com essa dificuldade de ter estradas sucateadas que a gente possa recapiar usando exatamente esse recurso presidente então o encaminhamento é favorável a emenda contrário ao parecer com todo o respeito de vossa excelência em votação emenda destacada número 8 com opinião contrária do relator os deputados que discordam do relator e desejam aprovar a emenda manifestem-se pela aprovação da emenda presidente pela aprovação presidente os deputados que concordam com o relator permaneçam como se encontram a emenda está rejeitada em votação a emenda destacada número 23 com opinião contrária do relator os deputados que discordam do relator e desejam aprovar a emenda manifestem-se pela aprovação da emenda presidente os deputados que concordam com o relator permaneçam como se estão está rejeitada a emenda em votação emenda destacada número 25 com opinião contrária do relator os deputados que discordam do relator e desejam aprovar a emenda manifestem-se pela aprovação presidente os deputados que concordam com o relator permaneçam como se encontram está rejeitada em votação a emenda destacada número 34 com opinião contrária do relator os deputados que discordam do relator e desejam aprovar a emenda manifestem-se os deputados que concordam com o relator permaneçam como se encontram para encaminhar queria só ressaltar essa emenda número 34 deputado cleito que cria um dispositivo proibindo sócios dessas empresas que detêm mais de 5% da sociedade sejam proibidos de doar para campanhas eleitorais nós sabemos obviamente acho que aqui não temos que esconder nada mas a gente sabe que o maior doador da campanha do governador Zema é exatamente o proprietário da maior locadora do nosso país e é uma incoerência muito grande ele coordena a campanha coordena o governo está dentro do governo e gera um benefício para si mesmo então é um nível de controle e uma disparidade com o cidadão que está lá batendo na porta do hospital que não tem um atendimento digno está lá na escola os professores passando a dificuldade que estão passando a segurança que não tem a resposta que precisa os servidores como um todo que não tem o reajuste que não tem atendimento voltando a falar especificamente das estradas do pagamento de PVA de 4% do cidadão que tem as estradas sucateadas pelo estado não tem o nível de relação contato condição de chegar no governo mas a gente chegar para ter um atendimento imagina de chegar para conversar para pedir alguma coisa nós não estamos falando de alguém que tem essa dificuldade de acesso que precisa pedir nós estamos falando de alguém que paga a campanha de milhões tira do bolso milhões e doa poxa doar milhões não é para qualquer um doa milhões para uma campanha está dentro do governo comanda o governo manda o governo e aprova uma lei que beneficia a si mesmo o conselho do governo então não posso deixar de dizer que obviamente podem até querer fazer uma discussão constitucional disso porque a lei federal permite ou não mas no mínimo a coerência que a gente possa limitar aqueles que detêm tamanho poder em todos os sentidos não só econômico mas político de não criar um benefício tão escancarado a si mesmo como este então eu queria obviamente encaminhar favorável a esta emenda número 34 do novo deputado professor Clayton em votação a emenda destacada número 34 com opinião contrária do relator os deputados que discordam do relator e desejam aprovar a emenda manifestem-se pela aprovação presidente pela aprovação presidente os deputados que concordam com o relator permaneçam como se encontram está rejeitada dou nova redação ao parecer cumprindo a finalidade é isso cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos o Liz foi cronometrado olha lá 18h57 é 3 minutos para chegar no plenário que checum é a